Boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui presente. O pessoal está chegando para o nosso primeiro dia da semana acadêmica, da nossa nona semana acadêmica. Então eu vou fazer uma fala inicial aqui enquanto as pessoas estão chegando para recepcionar todo mundo também. Então mais uma vez boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Michele e em nome da comissão de organização da nona semana acadêmica de Geografia aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campos Erechim, a gente deseja muito, muito boas-vindas para vocês, para todo mundo que está aqui. Então, primeiramente, depois dessas boas-vindas, nós queremos agradecer aos professores, os mediadores e palestrantes que se disponibilizaram a estar aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada novamente. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo, muito obrigada a todo mundo que está compondo aqui. Todos nós juntos compomos essa semana, que vai ser muito incrível e que está apenas começando. E aí, alguns recados em relação à nossa semana. A nona semana acadêmica de Geografia é um evento anual do curso de Geografia, Licenciatura e Bacharelado aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, Sendo esta a nona edição, como já mencionado. A semana acadêmica, de maneira geral, tem por objetivo fomentar o debate e a construção de conhecimento em prol da ciência geográfica, reunindo acadêmicos do curso e comunidade em geral que têm interesse na área. O tema que vai nortear a nossa nona semana acadêmica será Geografia e seus diálogos interdisciplinares com a Sociologia, Filosofia e Ecologia, pois considera de forma transversal a relação entre os diferentes saberes e disciplinas. Então, para dialogar com esses saberes, nós organizamos da seguinte forma. O evento ocorrerá de 14 a 18 de junho de 2021, então começando hoje até sexta-feira, no formato online, sendo que o cronograma se dará da seguinte forma. No dia 14 do 6, teremos abertura, no dia de hoje, então, com a mesa redonda Geografia e seus diálogos interdisciplinares Sociologia, com a professora Fraia e o professor Márcio. Então, sejam muito bem-vindos, profs. No dia 15, amanhã, a gente vai ter os minicursos. Quais são eles? Geoprocessamento, simplicidade e operacionalidade na análise e geração de informações. O ministrante vai ser o Bruno Prina, aqui da nossa universidade. E o segundo minicurso, para quem se interessar, é Futebol, Espaço e História, Porto Alegre, 1903 a 1909, ministrado pelo professor Gerson Fraga, aqui da UFIS também. No dia 16, na quarta-feira, nós teremos a vez da mesa redonda Geografia e seus diálogos interdisciplinares Filosofia, com os professores Eliseu Espósito, da Unesp, e Adriana Serrão, da Universidade de Lisboa. Lembrando que essa palestra será às 16 horas, então ela vai ser a única palestra que será à tarde, tá? Então, na quarta-feira, às 16 horas, a gente vai ter essa palestra à tarde, ok? E às 19 horas, haverá um diálogo com a coordenação do curso Representação de Sente e com os Calouros. Então, convidamos quem puder participar à tarde e à noite será bem importante, tá? Teremos, então, esses dois momentos na quarta-feira. Os debates também ocorrerão nas apresentações dos resumos do dia 17 do 6. Então, lá na quinta-feira, nós vamos ter os nossos GTs, por meio dos quatro eixos. Então, a gente vai ter o eixo 1, Geografia Física, eixo 2, Geografia Humana, eixo 3, Geografia e Educação, eixo 4, Relatos de Experiência. E, para nós encerrarmos, então, a nossa grandiosa semana acadêmica, nós teremos a mesa redonda Geografia e seus diálogos interdisciplinares Ecologia, com os professores Messias Modesto dos Passos e Luciano Zanetti, da União Oeste. Então, para encerrar a nossa semana, a gente vai falar sobre Ecologia. Esse é o cronograma da semana. O evento, nesse formato, foi planejado para socialização e reflexão em diferentes espaços, como mesas redondas, minicursos e apresentações de trabalhos científicos. Lembrando que as palestras serão transmitidas nesse canal do YouTube. Então, todas as palestras, segunda, quarta e sexta, serão transmitidas por aqui. E na quinta-feira, os GTs também, certo? Quem irá apresentar, teve outras instruções também, mas para quem vai assistir, segue por aqui. Em relação aos minicursos, os links serão da sala de cada ministrante. Então, se informem para saber qual minicurso vocês vão participar aqui, vai ter um link distinto, certo? Mas nós sempre estaremos divulgando nas nossas redes sociais ou nos grupos. E aí, então, para encerrar esse diálogo inicial aqui, né, já que a nossa semana é de diálogos. Então, para encerrar essa apresentação inicial, nós agradecemos novamente, né, a presença de todo mundo que está aqui. E agradecemos muito a mediação também da professora Edna. E agradecemos novamente aos palestrantes, aos apoiadores e a todo mundo, equipe que organizou a semana acadêmica. Isso é possível porque vocês se empenharam. Então, muito, muito obrigada a todo mundo mesmo que está auxiliando na construção desse evento. Então, depois dos agradecimentos, depois da gente passar a revisar o cronograma, nós desejamos a todos e todas um excelente evento. Muito obrigada. E agora a gente vai começar a fala dos nossos palestrantes. Vamos ver. Professor Edna, seja bem-vinda, muito obrigada. A palavra está com você. Boa noite, professores. Boa noite, professor Reginaldo. É um prazer. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui nesta semana acadêmica de geografia, nesse diálogo hoje com a mim tão cara, a sociologia. Eu gostaria de apresentar a vocês, então, quem vai conversar, quem vai trazer um arcabouço que vai dialogar e fazer com que a gente una, né, essas inter-áreas tão importantes de conhecimento humano. Eu apresento a vocês, então, a professora Fraia. A professora doutora Fraia é livre docente do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, USP, na área de sociologia da cidade, do espaço e da vida cotidiana. Fraia Frise é bacharel e licenciada em ciências sociais, antropologia, ciência política e sociologia, pela mesma universidade, onde fez o mestrado e o doutorado em antropologia social, com doutorado do Sanduíche na Universidade de Oxford, na Ecole de ZT Estude em Ciência Social e na Freia Université de Berlim, e pós-doutorado em Sociologia da Cidade, na Freia Université de Berlim e na Humboldt Universitat de Berlim, sob os auspícios de Alexander von Humboldt Foundation, da qual é aluna desde então. O professor doutor Márcio é docente do Departamento de Planejamento, Urbanismo e Ambiente, e programa de pós-graduação em Geografia dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Geografia da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente, São Paulo. Possui pós-doutorado pela mesma universidade, doutorado em Geografia, pelo programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente, na condição de bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com estágio de doutorado Sanduíche na Universidade de Leia de Catalunya, na Espanha, com bolsa de coordenação de aperfeiçoamento do pessoal de nível superior CAPES, mestrado, licenciatura e bacharelado em Geografia, também pela Unesp, Campus de Presidente Prudente. Com vocês, então, a fala da professora Fraia Friis, e na sequência, com a gente, o professor Márcio Catelan. Pessoal, desculpa a interrupção agora, antes da gente passar a palavra para os nossos queridos palestrantes, eu gostaria também de agradecer, manifestar aqui os meus agradecimentos à própria professora Edna Burdinsky, por aceitar o convite para mediar essa mesa. Também agradecer à Fraia Freze, que muito gentilmente aceitou esse nosso convite. Agradecer ao Márcio Catelan, que da mesma forma foi muito atencioso também com o nosso convite, e a nossa proposta de participar de uma semana de debates interdisciplinares entre a Geografia e esses outros campos do conhecimento, a Sociologia, a Filosofia e a Ecologia. A ideia, a proposta da realização desse evento era justamente conjuminar aí três esferas da reflexão, da pesquisa e do ensino da Geografia, que é a sociedade, a própria teoria do conhecimento geográfico, a filosofia, e também os estudos acerca da natureza. É muito bacana contar com a presença desses colegas, desses nobres colegas, tanto na fala, na mesa redonda, quanto na mediação, também professora Edna, professora do nosso curso. E muito obrigado, antes de mais nada. E queria também fazer menção ao querido colega, professor Robson Paim, que, junto com ele, nós idealizamos essa semana acadêmica a partir de diálogos interdisciplinares. Infelizmente, o professor Robson não está mais aqui presente conosco, mas, em memória dele, eu gostaria de dedicar também essa semana acadêmica como uma homenagem, justamente porque o professor Robson é que tinha dado o start nas discussões, e me provocado também essa necessidade de nós fazermos um diálogo interdisciplinar para pensarmos a geografia de uma forma abrangente com as outras áreas, com os colegas, os pesquisadores, pesquisadoras das outras áreas. Então, muito obrigado. Antes de repassar a palavra à professora Edna, para dar início ao debate, eu também gostaria de agradecer ao curso de Geografia, aos cursos de Geografia, Licenciatura e Bacharelado, que estão aqui representados na figura dos nossos coordenadores, professora Ana Maria e professor João Paulo. Muito obrigado pelo apoio também de vocês, e passo a palavra agora à professora Ana Maria, que gostaria de dar as boas-vindas também a todo o grupo, e em seguida ao professor João Paulo, e na sequência, professora Edna, nós retomamos a condução dos trabalhos a partir da tua mediação. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Então, é com grande alegria que a gente começa, inicia hoje essa nona semana da geografia, e ainda falando sobre um tema tão atual e tão necessário para a própria geografia, que é a interdisciplinaridade. Então, gostaria de agradecer aos palestrantes da noite, e à professora mediadora, a professora Edna, ao professor Márcio e à professora Fraia. Também quero agradecer muito ao professor Regis, e ao centro acadêmico dos cursos de Geografia e Bacharelado, que estão conduzindo essa semana de uma maneira magnífica. A semana está cheia de coisas boas, e de diálogos importantes para a nossa geografia. Então, eu gostaria de acolher a todos e dizer que, e desejar a todos uma ótima semana do curso de Geografia, Licenciatura e Bacharelado. Boa noite, boa noite a todas, a todos. Quero deixar meus parabéns aqui aos discentes, aos nossos futuros professoras e professoras, e aos futuros bachareis de Geografia. Parabéns pela organização da nona semana acadêmica. Parabéns ao professor Regis, que lidera esse grupo discente, e sempre está aí disponível, para ofertar para a nossa comunidade geográfica aqui de Erechim, eventos tão importantes como esse, que vai trazer para nós aqui a professora Fraia, o professor Marcio, obrigado, professor, obrigado, professor, por aceitar esse convite, e por oportunizar aos nossos discentes essa reflexão tão importante sobre a sociologia e a geografia, e as suas interfaces epistêmicas e ontológicas, o que seria da geografia sem a sociologia, não é? Fiquei bastante pensativo hoje de tarde, então, muito obrigado por ter aceito o convite, e desejo a todas e a todos uma boa semana acadêmica, e façam bom proveito do debate de hoje, que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a formação de todas e de todos. Boa semana. Muito bem, obrigada, professor Reginaldo, obrigada, João Paulo, obrigada, professora Maria. A nossa noite seguirá, então, agora com a fala dos dois professores, da doutora Fraia, e depois, na sequência, doutor, professor doutor Márcio, e nós seguimos na seguinte dinâmica. A partir das falas de vocês, a gente pode interagir com vocês, internautas, sejam todos bem-vindos, participem, participem do chat, mandem suas mensagens, e que nós vamos estar nos organizando aqui, e os professores palestrantes vão estar na medida do tempo que nós tivermos disponíveis até o final do nosso evento, para estarem respondendo os questionamentos de vocês. Então, participem, deixem o seu recado, façam as suas contribuições, e passo a palavra agora, então, oficialmente, professora doutora Fraia. Fique à vontade, o espaço é seu, o espaço é da sociologia, o espaço é da geografia, o espaço é da academia, o espaço é nosso. Seja bem-vinda, e que sejam bem-vindos todos esta semana acadêmica. Bom, obrigada, eu agradeço pelo convite, agradeço ao professor Reginaldo, em particular, também à professora Edna, e agradeço às alunas e alunos que estão organizando esta semana, acho a iniciativa fundamental, sobretudo nos tempos que correm, que a gente percebe, a gente sabe, não só da dificuldade que a ciência tem atravessado nesse país, mas também a educação, e nesse contexto pandêmico em particular, o desgarramento ao qual os alunos e alunas acabam sendo sujeitos, tipo assim, nossa, parece que nem existe mais universidade, porque a gente está tão longe, e está dentro das nossas casas, e está tendo aula pela internet, etc., etc., então, quero enaltecer essa iniciativa, não deve ter sido fácil organizar isso, e é uma grande alegria para mim poder participar, colaborar, e trocar com vocês, porque eu realmente sou uma entusiasta, personagem, uma pesquisadora da fronteira, eu adoro fronteira, fronteiras com, enfim, sociologia, antropologia, ciência, história, que são as minhas áreas preferenciais, mas também, evidentemente, a geografia, arquitetura, urbanismo, quer dizer, eu gosto mesmo de fronteira, então, para mim, e não só agora poder estar, inclusive, na Universidade Federal da Fronteira Sul, para mim, me sinto em casa. Então, enfim, só para dizer para vocês essa breve introdução, mas também indicar para vocês que eu aqui, quer dizer, é uma, também quero dizer, assim, que fiz aqui uma, vou falar de maneira bastante solta aqui, eu não estou, não preparei uma apresentação, eu vou incluir as minhas referências, mais de natureza, mais, enfim, nomes de autores e autoras da sociologia, eu vou colocá-los aqui no chat para vocês, porque a minha preocupação, realmente é tentar, esse ambiente todo é tão ruim, a gente fica tão engessado dentro da própria casa, que eu queria muito poder falar, sabendo que eu estou falando com o computador, na verdade, mas, enfim, no fundo, ter a percepção de que eu estou, pelo menos, na medida do possível, estando mais solta para falar a quem está me vendo ou me ouvindo, tá? A fala que eu imaginei para hoje ela, na verdade, é uma pequena provocação, né? Porque, na verdade, é o seguinte, é o tema do, o título que eu idealizei é o seguinte, o espaço na sociologia, contribuições para a geografia? Ou seja, é quase como se, assim, bom, falar de espaço, né? Que é um tema, enfim, é objeto privilegiado de estudo, né? Da geografia, pode parecer uma heresia quando a gente está na sociologia, porque, afinal de contas, o espaço é o objeto primordial de vocês, geógrafos e geógrafas, né? Então, como assim vai falar da sociologia e espaço na sociologia? Então, a minha pergunta, né? que eu quero aqui tentar responder nos limites dessa apresentação, mas, evidentemente, é mais para a gente abrir um debate do que para fechar, né? Então, tanto é que o meu título, né, ele acaba com uma pergunta, que é o espaço na sociologia, dois pontos, contribuições para a geografia, quer dizer, existem contribuições das concepções sociológicas de espaço para a geografia? Então, é disso que eu vou falar aqui hoje e, no fundo, com duas perguntas, né? Que, na verdade, derivando desse título, duas perguntas. Primeiro que a gente tem que entender o que é o espaço na sociologia, ou seja, algumas das principais, conceitualmente, né, principais abordagens a respeito do espaço na história da sociologia. Há várias, eu vou aqui enfocar cinco, tá? que, porque elas têm, enfim, na verdade, elas têm ali uma, elas têm uma importância grande na, enfim, no debate sociológico, não tanto as abordagens específicas sobre espaço, mas esses autores, são autores importantes na história da sociologia, eu aqui me refiro a cinco, cujos nomes, então, eu coloquei aqui no chat os nomes e as datas de, digamos assim, de nascimento e de morte, ou, no caso, da Martina Löw, ela ainda está viva. Então, eu estou aqui compartilhando isso aqui no chat, eu espero que o Jorge possa passar isso para vocês. Então, o Georg Zimmer, né, que é um alemão, um Émile Durkheim, que é, que nasceu na Alsácia-Lorena, quer dizer, França, mas na época era território alemão, depois francês, enfim, que é um, enfim, um dos chamados clássicos da sociologia, o Henri Lefebvre, que é um sociólogo, mas que teve um imenso impacto sobre, também sobre o debate geográfico, e aqui no Brasil com destaque, né, o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo que também tem uma abrangência muito grande, né, ou a influência muito grande do pensamento dele, sobre o chamado espaço social, e a Martina Löw, que é uma autora relativamente, ela é uma autora contemporânea, jovem alemã, e que desenvolveu uma abordagem teórica muito peculiar, fenomenológica, sobre o espaço que tem tido um impacto grande no debate sociológico, e não só na alemão contemporâneo mesmo, então é por isso que eu estou trazendo essa abordagem aqui também, tá? Agora, vocês poderiam falar assim, pô, Frey, mas por que você escolheu logo esses, né, então eu já falei aqui antes, mas agora eu retomo a luz, digamos, da apresentação dos nomes deles, porque basicamente eu entendo que cada um desses autores desenvolveu concepções sobre o espaço, né, com mais, eles pararam o momento na vida deles, né, e resolveram escrever especificamente sobre o espaço do ponto de vista sociológico, né, então o que seria uma sociologia, aliás, o que é o espaço desse ponto de vista disciplinar da sociologia, então é isso que me interessa, né, quer dizer, de ter uma reflexão específica, não é só apenas dimensionar o espaço, por exemplo, o Irving Goffman, eu boto aqui o nome dele no chat também, que é um autor com o qual eu trabalho bastante, ele também, evidentemente, tem uma reflexão sobre o espaço, digo eu, porque eu fui explorando isso na obra do Irving Goffman, mas isso não significa que ele tenha parado na vida dele para falar especificamente de espaço, mas os autores, esses cinco que eu mencionei antes, esses sim, em algum momento da trajetória deles, no caso do Lefebvre com muito destaque, a Martina Löw especificamente, quer dizer, ela se diz uma socióloga do espaço, esses caras pararam na vida deles para falar desse assunto, tá, então só para a gente não se perder, as duas perguntas dessa palestra tem a ver com o título, como eu disse, espaço na sociologia, pergunta segundo, contribuições para a geografia, pois é, contribuições para a geografia é a minha, é a segunda pergunta que eu quero enfrentar e que na verdade eu quero, eu quero enfrentar e jogar para vocês, tá, eu quero, esse eu gostaria que fosse um dos temas, se vocês toparem, do nosso debate, depois dessa, dessa, que o professor Márcio também tem, fez a palestra dele, que a gente possa conversar sobre esse assunto, né, então, em outras palavras, eu já vou aqui meio que me desculpando de antemão aqui, porque eu estou entrando numa seara, por falar em fronteira, estou entrando numa seara que é de vocês, né, mas eu vou entrar com a ajuda da disciplina com a qual eu trabalho com mais vigor, em particular do ponto de vista, justamente, do ponto de vista epistemológico, quer dizer, o que é olhar para o mundo do ponto de vista da sociologia, né, na verdade, é sempre se interessar, professora, professora, o próprio professor Reginaldo mencionou isso aqui brevemente na apresentação dele, quer dizer, é olhar para o mundo, né, seja para os objetos, para os espaços físicos, mas também para ações, para comportamentos, para aglomerações, para instituições, sempre, na verdade, assumindo, como diz o Florestan Fernandes, que é um autor, que é um clássico, né, da nossa sociologia no Brasil, o professor Florestan Fernandes, é, peraí, eu estou anotando o nome dele aqui, o professor Florestan Fernandes, ele tem uma síntese que eu amo, que os meus alunos todos já conhecem, porque eu sempre retomo, ele diz que o ponto de referência do sociólogo para descrever fenômenos de natureza social é a teia de relações e interações sociais, né, o que necessariamente, claro, que a gente pode, e é isso já, é o tema aqui da própria palestra, quer dizer, essa teia de relações e interações sociais, ela não existe, né, essa é a minha visão, mas provavelmente a de vocês também, ela não existe sem se espacializar, né, mas o Florestan escrevendo nos anos 50 e sem pensar sociologicamente o espaço não fala disso, mas do ponto de vista epistemológico eu acho que isso ajuda a gente a entender a especificidade um pouco do olhar sociológico, porque a gente sempre quando pensa em algum assunto sociologicamente, a gente se preocupa em entender características dessa teia, né, de vínculos sociais e interações sociais, mais, diria eu, que se espacializam, que são temporais e tal, mas que, enfim, é tentar achar que características vem dos comportamentos, das ações, dos objetos, dos espaços e tal, vem à tona quando a gente olha para eles desse ponto de vista dessa teia, né, então, vamos começar, né, então a minha apresentação por ter essas duas perguntas, ela na verdade tem duas partes, né, mas aí para falar dessas tais abordagens que é a primeira parte, quais as abordagens ou essas que eu estou chamando de principais abordagens conceituais sobre o espaço na história da sociologia, evidentemente isso é o assunto para um semestre inteiro de curso, mas o que eu quero aqui, sim, eu vou tentar obviamente sintetizar no fundo para dar uma ideia geral para vocês, para dar um gostinho de quero mais, né, vocês aí da geografia, para vocês também atravessarem a fronteira pelo lado de cá, né, ou seja também se, quem sabe você se interessa ou para entender um pouco melhor ou se aprofundar um pouco mais na maneira como a sociologia concebe esses espaços, então, eu vou aqui fazer uma pequena propaganda, mas depois a gente pode conversar mais sobre referências bibliográficas, eu organizei em 2013 na revista Estudos Avançados da USP, eu organizei um dossiê sobre o espaço na vida social, né, e aí alguns dos trabalhos que estão aqui que eu vou mencionar aparecem, né, porque eles até então muitas vezes não existiam em português, aliás, muitas vezes não, eles não existiam em português, e também um segundo dossiê que eu organizei nesse mesmo ano na revista Tempo Social do Departamento de Sociologia da USP, chamado As Ciências Sociais e o Espaço, e aí aparece traduzido o texto, aliás, por mim e por um colega, do texto da Martina Löw, né, Então, só para vocês saberem, tá, deixo aqui como referências de fundo para quem quiser ir atrás e entender um pouco mais sobre esses assuntos. Bom, mas dito isso, vamos embora, vamos enfrentar o bicho, né, então vamos lá, espaço na sociologia, né, para entender esse assunto, talvez eu tenha que dizer, em primeiro lugar, que eu tenho que dividir essa explicação em duas, né, primeiro, talvez assim, a associação mais imediata que a gente possa fazer entre o espaço e a sociologia quer dizer assim, ah, é espaço social, né, quando a sociologia trata de espaço, ela trata de espaço social, né, aquela noção de espaço social. Bom, essa, né, eu diria que é uma maneira como a sociologia é concebida por o que eu estou chamando de sociologia em geral, ou teoria sociológica mais ampla, né, e aí, ou como dizia o próprio Florestan Fernandes, chamava de sociologia geral, né, agora, existe também uma segunda vertente, que é essa na qual se inserem esses cinco autores que eu vou destacar, que é a sociologia, digamos que é, que são reflexões especificamente sobre o espaço, né, a dimensão espacial da vida social, quer dizer, a gente que se debruçou sobre esse assunto. Aí vocês vão falar, ah, mas você está chamando de espaço o quê? Bom, óbvio, como socióloga, eu necessariamente vou levar em consideração a maneira como os respectivos autores concebem conceitualmente o espaço, e é disso que eu quero falar aqui, quer dizer, no fundo eu quero também enfatizar, né, que na sociologia, né, e eu acho que na geografia evidentemente também, a maneira como a gente trabalha sobre o espaço até nas nossas investigações empíricas e tal, depende evidentemente muito, para não dizer completamente, dos conceitos, né, das conceituações de espaço que a gente utiliza, e essas, por sua vez, são tributárias de determinadas linhagens teóricas, então é isso que eu também quero mostrar aqui, quer dizer, pensar o espaço na sociologia é necessariamente desessencializar o espaço, quer dizer, o espaço é a maneira como determinadas vertentes teóricas o concebem, né, dito isso, a gente chega no tal, que é isso que é o espaço na sociologia em geral, aí com destaque para a noção de espaço social, né, que é uma abstração, na verdade, que é uma metáfora utilizada pelos sociólogos, teólogos, né, na história da sociologia, e aí uma primeira referência, né, em geral, essa noção de espaço social é muito associada ao Pierre Bourdieu, que justamente está aí na nossa listinha do chat, né, mas na verdade, essa história de uso dessa noção de espaço social já é muito mais antiga, ela, 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 ela se ancora numa reflexão que vem lá dos anos 20, do século 20, eu vou colocar aqui, cujo autor de referência é um estudante, um aluno do Zimmer, que também aparece aí nessa minha listinha, aliás, é o primeiro deles, que o Jorge colocou no chat, que é o Leopold von Wieser, um alemão, né, 1876, 1969, né, foi a primeira pessoa que usou essa palavra, essa noção de espaço social, mas também um outro autor, que nesse caso é um russo, que também teve contato com a obra do Zimmer e que foi parar nos Estados Unidos na época da, depois da Revolução Russa, que é o, o Pitirim Sorokin, tá, que também nos mesmos anos 20 foi parar nos Estados Unidos e veio com, e, peraí que eu tô sem agora a data dele aqui, das datas de nascimento e morte, mas enfim, é, a noção de espaço social, ela é, quando eu falo que ela é uma metáfora, utilizada por os autores com metáfora, como se assim, como as posições, no fundo, para remeter, ou para refletir, para que os autores reflitam sobre as várias posições que as, que os indivíduos ocupam, né, na, entre aspas, sociedade, mas essa sociedade é por esses autores pensada espacialmente, para, e aí, a noção de posição social, por exemplo, de status social, né, e a própria, toda a reflexão da sociologia sobre a chamada mobilidade social, é, na verdade, uma reflexão sobre as transformações nos lugares que os seres humanos e os grupos ocupam nessa tal teia de relações e interações sociais, se a gente usar o termo do florestan, tá, então, como vocês veem, aqui não tem nada de materialidade, que não tem nada de, não tem espaço físico, não tem nada disso, é, literalmente, entender como as pessoas se movimentam no espaço social, evidentemente, em função da, de determinadas, determinadas, determinados símbolos de status, para a gente usar o termo que também é comum, né, nessa sociologia, quer dizer, sejam eles riqueza material, ou determinado, e aí a gente tem a sociedade de classes, ou determinados signos de distinção de natureza sociocultural, e aí a gente tem as sociedades estamentais, as sociedades de castas, etc., enfim, então tudo isso para dizer para vocês que tem todo um mundo aí, e o nosso mais conhecido e mais próximo, historicamente mais próximo, Pierre Bourdieu, quando ele tem a reflexão dele sobre o espaço social, ele vai por uma outra via, digamos, ele desenvolve essa noção com uma sofisticação muito maior do que esses autores iniciais, mas o mais importante aqui para os nossos fins é o seguinte, é que a base está nessa ideia, digamos, se a gente for espacializar isso, a gente está falando de uma metáfora de posições que as pessoas ocupam nessa teia, pessoas e grupos ocupam nessa teia de relações, de interações e relações sociais, como diz o Florestan, e que na prática implicariam que essas posições se alteram temporalmente, por isso mesmo o espaço social envolve uma reflexão sobre o tempo social também, tá? Mas enfim, agora a gente corta, vamos embora para essas sociologias especificamente sensíveis à dimensão espacial da vida social, né? Que se preocupam de alguma forma com este, enfim, na verdade, com a maneira como as relações sociais, as interações sociais se materializam, né? No fundo, como elas, que formas materiais elas assumem, né? Ou por outra, e aí tem um debate teórico imenso que vem da geografia, que é como essas formas materiais podem ou não interferir, né? A própria, a natureza física do espaço, como ela pode interferir nas relações sociais ou nas interações sociais, enfim, nas maneiras de pensar também, né? E tal, as tais representações e tal. Bom, é aí que agora a gente entra nesses cinco autores. Vocês vão falar, Frey, não acredito, peraí, você tem mais 15 minutos e vai falar de cinco autores? Mas vocês vão ver que hemos de chegar lá, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu vou começar aqui com um autor que historicamente, né? Eu diria que é o mais, pela primeira vez, pela primeira figura que na história da sociologia se sentou em 1903 e escreveu um livro, um ensaio, sempre ensaios, tá bom? Um deles chamado Sobre as Projeções Soci... Olha isso. Sobre as Projeções Espaciais de Formas Sociais. É o Georg Zimmer, eu já mencionei o nome dele antes, agora eu escrevo ele aqui de novo porque a gente está falando especificamente dele, né? Então, o segundo texto de 1903, do mesmo ano, ele estava, exatamente, ele estava fascinado pelo assunto, ele escreve um livro, um texto, um ensaio que se chama Sociologia do Espaço. Aliás, foi esse que eu traduzi para o português com um colega meu e está nesse dossiê. Aí, em 1908, esse homem vai lá e escreve um terceiro texto chamado O Espaço e o Ordenamento Espacial da Sociedade. Fala sério, isso aí é uma, como chama? É da água na boca, né? Quando a gente trabalha com espaço. Então, você fala assim, nossa, meu, esse cara parou tudo na vida para falar sobre isso. Bom, enfim, é um tema muito, muito, né? É uma abordagem muito complexa, mas o Zimmer, a gente não pode esquecer, se eu tiver que resumir muito, é o seguinte, o Zimmer foi a figura, né? Ele era neocantiano, quer dizer, a orientação, né? Se bebia muito na noção. Inclusive, ele diz explicitamente que a noção de espaço com a qual ele trabalha vem do Kant, né? Do Emanuel Kant, né? Esse filósofo do século XVIII, né? Na verdade, essencialmente, do século XVIII na Alemanha, e ele diz o seguinte, então, ele é a figura que traz para a sociologia um termo que era muito comum nessa filosofia do Kant e que até então ninguém tinha, digamos, é ele que introduz esse termo na sociologia e ele vai ter vida longuíssima, como a gente vai ver, depois que ele foi traduzido pelos norte-americanos, que é a palavra, é que é o termo efeitos recíprocos, repicíprocos, que traduzido para o inglês depois vai virar inter-interaction e interação, a interação social. Quem traz essa reflexão para a sociologia é o Georg Zemmler, quer dizer, no fundo, é uma preocupação em entender os efeitos recíprocos que os indivíduos têm uns sobre os outros e aí, né? Na vida cotidiana, na verdade, efeitos esses simbólicos, né? E é aí que entra em cena, né? A interação com a qual o Zemmler também se preocupa na interação dos indivíduos e os objetos. Então, ele tem uns ensaios belíssimos sobre, por exemplo, a ponte e a porta, a asa da xícara, né? Em que ele começa a refletir sobre o que na asa da xícara, o que a ponte e a porta poderiam significar, digamos, se a gente entender as interações dos seres humanos com a ponte e com a porta, o que isso revela sobre as interações sociais? Ou seja, que tipo de sociologia esse tipo de objeto abriga, né? Uma sociologia muito pouco sistemática, muito pouco cheia de leis, completamente sem leis e tal, tanto é que esse cara era muito, digamos, marginalizado no cenário acadêmico dessa época. Mas o que me importa aqui é enfatizar para vocês que o que vem à tona no Georg Zemmler, né? É uma concepção de espaço como, espaço como efeito e causa de interações sociais. Quer dizer, veja que coisa louca. Então é assim, que as pessoas interagem e interagem com as coisas e também com as montanhas, os rios e companhia, tá? E que é isso aí, o espaço, o espaço, ele é efeito dessas interações, mas ao mesmo tempo ele é causa. Então tem um problema aí teórico que a sociologia vai, que vai acompanhar a história da sociologia e eu acho que também da geografia ao longo de todo o século XX, que é na verdade o problema de, meu Deus, quem veio antes? O ovo, a galinha, né? O espaço físico já estava lá e as pessoas agem nele ou as pessoas agem e interagem com a materialidade das coisas, física, etc., e aí isso, o espaço é gerado nessa chave, né? Esse é um problema teórico que, a meu ver, é isso que eu acho que o Lefebvre tem um papel importante aí de destaque é porque, na verdade, ele tem uma concepção dialética e a partir desse momento você consegue resolver esse problema teórico insolúvel. Mas, enfim, a gente vai chegar nele, tá? Então vamos ficar aqui com a síntese. O espaço é efeito e causa de interações sociais. Ou seja, o que começa aqui a aparecer, né, como uma novidade é que é o seguinte, ele pega um fenômeno social que ele nomeia pela primeira vez, ou seja, uma característica disso que a gente pode chamar com Florestan Fernandes de teia de interações e relações sociais e ele diz, olha, esse fenômeno social aí, interação social, isso aí é efeito e causa, ao mesmo tempo, de espaço. Tá? Fiquem com essa. Vamos para o próximo autor, França, Emílio Eucain. Emílio Eucain, classicão da sociologia, na USP a gente fala que ele é um dos três portinhos da história da sociologia, junto com o Max e junto com o Max Weber, né, o Karl Marx e o Max Weber, eu acho que o quarto porquinho é esse do qual eu acabei de falar, o Guilherme, mas enfim. O Emílio Eucain, né, ele tem duas reflexões de destaque sobre esse assunto, uma que é mais conhecida pelos antropólogos e a outra que é, acabou meio que se perdendo, porque, na verdade, quem acabou desenvolvendo isso foi um ex-orientando dele, um orientando dele depois, um aluno dele, na verdade, não foi orientando, porque ele morreu antes, é o Maurice Huypwax, tá, é Maurice Huypwax, eu vou colocar o nome aqui, né, que aliás é o cara que vocês talvez já tenham ouvido falar do nome dele, na história, o pessoal usa, a gente usa bastante, que é a memória coletiva e tal, né, esse aí o cara foi aluno do Deucain. Então, eu vou falar, então, são duas vertentes da reflexão do Deucain sobre o espaço. A primeira aparece com mais destaque, realmente, no famoso livro, que é o que mais impacto teve sobre os antropólogos, As Formas Elementares da Vida Religiosa, né, que é um livro de 1912, que ele fala de religião, da importância justamente, da, digamos, da religião como um chamado fato social. Nesse ponto, nesse contexto, aparece, pela primeira vez, a ideia, aliás, de maneira mais robusta, a ideia, vejam que loucura, de que há um espaço e o tempo são representações coletivas, ou seja, eles são, na verdade, né, maneiras coletivas, eu diria, de pensar exteriores aos indivíduos e que exercem sobre eles um poder coercitivo, ou seja, o espaço, na verdade, não tem, não precisa ter materialidade física, ele é concebido pelas pessoas, simbólica, natureza simbólica, mas essa natureza simbólica depende de relações sociais, né, maneiras coletivas de pensar e de agir, tá, bom, na, a segunda vertente, digamos assim, né, e aí, quase que eu diria que é um texto anterior, dele é uma resenha que ele escreve, uma resenha perdida, assim, em 1898, ainda antes, né, e que vai dar o gancho para o Maurice Abbax desenvolver a ideia daquilo que vai depois ter um papel que vai reaparecer em certa sociologia urbana dos anos 50 na França, a noção de morfologia social, né, essa é uma, uma deixa que quem dá é o Deokheim, porque o Deokheim fala assim, que a sociologia é o estudo da, dos fatos sociais, fatos sociais são maneiras coletivas de agir, de pensar, exteriores, indivíduos, que exerce sobre eles um poder coestido, só que, diz ele, existe um ramo da sociologia, vejam que loucura, que é a chamada morfologia social, que se preocupa com as formas assumidas por esses fatos sociais, né, então é como se no fundo o Deokheim percebe, aliás tem um diálogo belíssimo nessa resenha dele, ele critica o Ratz, o Vidar de Lablache, o cara estava super por dentro dos debates da época, né, da geografia, e ele diz, olha, no fundo ele queria dizer, olha, a sociologia não é igual à geografia, a sociologia é uma disciplina específica, mas essa área da geografia que a sociologia, pela qual a sociologia pode se interessar também, essa área é o que ele chama de morfologia social, tá, e essa morfologia social, essa ideia, ela vai ser desenvolvida mais tarde, num livro, inclusive, próprio, pelo Maurice Hartwax, né, já nos anos 30, e aí ele vai desenvolver essa ideia, quer dizer, no fundo essa preocupação de que as formas materiais da vida social, primeiro que a vida social assume formas materiais, mas essas formas materiais, elas são indissociáveis, né, elas são representações coletivas, morfológicas, de maneiras coletivas de pensar e de agir exteriormente, mas os indivíduos que exercem sobre eles o poder positivo, ou seja, é como se o material, é, é, ele não fala produto, mas no fundo, é um, se relaciona, quer dizer, sem entender as formas materiais, você tem que entender, é, elas não deixam de ser apenas, apenas maneiras coletivas, de, de, e morfológicas, de como, que as relações sociais assumem. Bom, aí a gente chega no Rillefebvre, que é o meu terceiro caso, né, que é o, o autor que vocês provavelmente, talvez, mais conheçam, né, porque ele basicamente, transcendeu os muros da, da sociologia, ele, ele entrou com muita vigor na, na geografia, ele entrou com muita vigor na, na, na arquitetura e no urbanismo, né, para não falar também na história, e aí, é, aparece a noção do espaço como uma mediação, né, quer dizer, o espaço, né, o Lefebvre diz, o espaço e o tempo, o espaço, parente social, e o tempo, social, é o que interessa a ele. Então, e aí o livro de referência fundamental, mas já existem outros anteriores, é a produção do espaço, né, eu não vou entrar nesse assunto aqui, que senão a gente nunca mais vai acabar essa palestra. Mas o que eu quero dizer agora, para você, para resumir muito, é a ideia, é a seguinte ideia, né, que o que importa a sociologia não é o espaço, é a produção do espaço, ou seja, aquilo que ele chama de produção social em outros momentos, diz que o espaço é um produto social, o espaço é um conjunto de relações entre objetos, é o que ele chama de coisas, e a prática social, né, e é um conjunto de relações, portanto, entre seres humanos, entre coisas, tudo isso marcado pela chamada prática social, a praxis, e isso, na verdade, vocês vão dizer, bom, então ele está falando que nem o Dukheim, né, que o espaço é uma, quase que o substrato material das relações sociais, não, tem uma novidade aí, porque ele pensa dialeticamente, então, o espaço, né, ele chama, ele é, ele é um produto da natureza primeira, que ao mesmo, e que, ou seja, quase que assim, já existe, existe, a materialidade física existe, mas ao mesmo tempo ela é, aliás, porque ela existe, ela é ao mesmo tempo, social, trabalhada, ou produzida e reproduzida socialmente, pelo chamar, e é por isso mesmo o espaço é uma natureza segunda, ou seja, ele pensa o espaço como um intermediário da prática social, ele é produzido pelos seres humanos, e ao mesmo tempo, ele interfere na prática dos seres humanos, então, é uma concepção, que a meu ver, ela resolve por uma via completamente diversa, esse famoso problema teórico de quem veio antes, ou a galinha, a materialidade física, ou as relações sociais, porque basicamente a materialidade física existe, e ao mesmo tempo ela já é trabalhada, ou seja, ela existe e não existe ao mesmo tempo, ele pensa dialeticamente. Bom, mas o foco aqui é o seguinte, tem aqui a preocupação com a produção do espaço, e não com o espaço produzido, o Lefebvre escreve o espaço produzido, ele escreve a produção do espaço, essa obra, como vocês sabem, teve um impacto imenso sobre a obra de geógrafos, como o David Harvey, que aliás foram os caras, ele e o Edward Soldier, que foram os caras que traduziram, traduziram, eles difundiram Lefebvre no mundo anglo-saxônico, e a partir daí o Lefebvre começou a ser conhecido no mundo, enfim, na famosa geografia urbana, e a geografia social, e muita geografia urbana anglo-saxônica, deve ao papel mediador desses dois geógrafos aí, a partir do contato que eles tiveram com a obra do Lefebvre. Mas enfim, e aí eu chego aqui no Bourdieu, rapidinho, que o Bourdieu tem dois textos, na verdade, Miséria do Mundo, já do fim da vida dele, e um esboço, uma palestra que ele escreveu antes desse texto, esse capítulo da Miséria do Mundo, que se chama Efeitos de Lugar, em que ele fala, em que ele para na vida dele tudo, para refletir sobre a relação do que ele chama de espaço social com o chamado espaço físico. E aí a gente percebeu uma abordagem diferente de todas essas que eu mencionei agora, porque para ele o espaço social, ou seja, as relações de força, inclusive, que definem as posições sociais dos indivíduos na sociedade, essa correlação que define o espaço social, ela se traduz, diz ele, ela se traduz no espaço físico. Vem daí a ideia dos chamados, dos efeitos de lugar, quer dizer, se a pessoa, um determinado lugar que ela ocupa no espaço social tende a se traduzir por homologia, mas não uma homologia termo a termo, e sim de relações, no espaço físico. Então, mora em determinados lugares da cidade, Paris, e não em outros. E aí a gente chega na Matina Löw, última abordagem, em que o espaço aparece como um, aí já é um diálogo com o Giddens, que é outro sociólogo, nesse caso, inglês, que teve muito diálogo, ele, por sua vez, com a chamada, com aquela geografia sueca do Regastrand, daqueles mapas, espaços temporais, vou colocar aqui também. Então, a Matina Löw, ela trabalha, numa ponte entre o Giddens e o Bourdieu, com a ideia de que o espaço, ele é um resultado, o produto, de relações entre os corpos, digamos assim, mas essas relações corporais, os seres humanos, são relações que se dão, assim, na imediaticidade da ação social. Então, na verdade, as pessoas vão construindo aquilo que elas chamam de spacing, ou seja, elas organizam, se relacionam, se relacionam com as coisas, e agem, no fundo, criando espaço, na fenomenologia da ação, e ao mesmo tempo, elas criam sínteses, com a sua capacidade de imaginar, e o espaço é produto disso. Com isso tudo, agora eu fecho, e quero refletir, na verdade, sobre essas contribuições para a geografia. Então, por que eu estou dizendo isso? Então, primeiro, eu entendo, claro que aqui com muito, com todo o cuidado, por eu estar fora, não sou geógrafo, claro que, assim, a mais imediata contribuição da sociologia para a geografia, a meu ver, e aí é um ponto para discussão entre nós, seria, a meu ver, a abordagem do Lefebvre, que teve um efeito bombástico em todas as ciências espaciais. O próprio urbanismo não passou em Cólume, a arquitetura também não passou, e também, e aí a geografia merece um destaque. Não vou nem falar da linhagem aqui do Brasil, que deve muito à própria, ao papel do meu ex-professor, o José de Souza Martins, que foi o cara que trouxe o Lefebvre para o Brasil, mas eu não quero falar dessa, dessa, digamos, sociologia do campo científico, o que eu quero, na verdade, é pensar do ponto de vista teórico. A minha percepção é que é o seguinte, por que o Lefebvre causou esse impacto todo? Porque ele foi o cara que trouxe para, e aí esse é o ponto que eu gostaria de discutir com vocês, a minha impressão é de que foi ele que trouxe para a reflexão sobre o espaço a importância de se considerar a maneira como o espaço é socialmente produzido. E, claro, com toda a complexidade que isso envolve, que você tem um plano ali, digamos, de vínculos, de uma produção mais macro do espaço, no capitalismo e tal, mas também na vida cotidiana. Então, essa tríade espacial dele, espaço concebido, percebido e vivido, e ao mesmo tempo a chamada que ele chama de história do espaço. Então, aqui a gente tem o seguinte, quer dizer, e pelo fato de ser uma reflexão dialética, ele resolve esse problema teórico insolúvel, quer dizer assim, mas e o espaço? E a materialidade física do espaço? já não existia antes, que, aliás, é aí que o Dirkheim, lá atrás, caía matando em cima do Ratzel, falava, meu, o cara acha que tem leis, leis espaciais, que determinam as relações sociais. Não dá, não dá, aí ele vem com a sociologia, não, precisamos de uma disciplina para entender a relação. Então, esse problema, se resolve, entre aspas, com essa maneira dialética de pensar. Agora, dito isso, eu gostaria também de arriscar, e aí vocês me digam o que vocês acham, que eu acho que essa, todos esses outros autores que eu trouxe para vocês, eles, como diria o Levi-Stuas, são bons para pensar, quer dizer, eles ajudam a gente a complexificar mesmo a compreensão que vocês também podem ter sobre essa ponte aí entre o material, o chamado espaço físico e o espaço social. O que a gente percebe quando a gente estuda sociologicamente o espaço é a importância das várias vertentes teóricas, de que o espaço vai ser aquilo que a gente consegue ver sobre ele com a ajuda dos óculos específicos que a gente coloca, que são essas várias vertentes teóricas. E assim, eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a vocês, estou super à disposição para, obviamente, conversar, mas também para responder perguntas e tal, tá? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professora Fraia, quantos, quantos questionamentos, quanta coisa para pensar que a professora nos traz, quantas inquietações, mas acho que é isso mesmo, muito obrigada, a gente fica feliz e depois a gente retoma esse debate e esses questionamentos. com a palavra agora o professor Márcio Catelan, pode ser, professor? Bora lá. Vamos pensar agora a geografia, o que diz a geografia? Professora Fraia nos trouxe, nos instigando a partir da sociologia e agora o espaço a partir desse local de fala tão próprio, quando a gente fala de espaço, que é a geografia. vamos lá, professora, pode ser? Bom, boa noite, gente, boa noite para todo mundo. Não sei se consigo depois do que a Fraia fez com a nossa cabeça, vamos ver. Eu queria muito iniciar agradecendo ao Centro Acadêmico por esse convite, o CAGEA da UFES, é isso? E a coordenação dos cursos, a figura da Ana, do João Paulo, Edna, obrigado, Reginaldo, obrigado a todo mundo, todos vocês que representam esse último fôlego que nós tivemos de expansão das universidades públicas no Brasil, que é a Federal da Fronteira Sul e muitas outras que estão aí, distribuída no espaço geográfico, no território brasileiro. E quero dizer também que é um imenso prazer participar deste momento, e assim, emocionante, de fato, pela, né, participar da abertura de uma semana. Eu acho que de uma vez por toda, as semanas geográficas não são mais apenas locais, né, acho que estar aqui pode ser vista por todos, e estar aqui com você, viu, Fraia, é um prazer também, seus textos têm muito inspirado a gente, nas nossas pesquisas, então, obrigado pelo convite. Eu tenho essa tarefa difícil, né, de... Parece fácil, né, porque nós estamos agora no nosso lugar de fala, mas não é, porque a gente quer um pouco aqui discutir alguns aspectos, né, da geografia e essa aproximação, né, com a sociologia, e, na verdade, o que a gente quer é tentar desmistificar, né, essas fronteiras, essas barreiras que se tem, no âmbito desse paradigma da fragmentação do nosso conhecimento científico, né. Eu sou um geógrafo, né, então, o meu... E vocês viram na apresentação que a Edna fez, assim, um geógrafo-geógrafo, né, consigo pensar assim, e acho que o desafio nosso, né, da geografia, talvez, contemporânea, é, de fato, estabelecer essas pontes, né, no sentido de resgatar alguns, né, algumas relações que nós perdemos no âmbito desse, dessa fragmentação do pensamento, né. Eu, em presidente da Unesp, né, em presidente prudente, acabo por dialogar, sobretudo no processo de orientação, com arquitetas, arquitetos, assistentes sociais, né, também sociólogos, sociólogos, historiadores, historiadores que vêm fazer pós-graduação no nosso programa, né. E eu acho que o que tem de mais interessante é que a simbiose, né, que acontece, ela gera, né, produtos, né, que a gente chama de, ou seja, dissertações e teses que a gente chama de geográficas, mas estabelecendo exatamente essa ponte, né. Então, eu acho que a fala que a professora Fraia trouxe agora, eu acho que eu vou tentar aqui, né, talvez incluir mais um tópico no seu texto, Fraia, da licença, para a gente dar continuidade, né, a essa discussão mais contemporânea, né, do que a geografia, ela pode também oferecer para a sociologia, do que a sociologia oferece para a geografia, né. E, se eu pudesse, assim, eu nem começaria, assim, né, eu já romperia as fronteiras, mas eu acho que nós não somos capazes ainda, né, de romper essa fronteira existente entre as diferentes ciências. Talvez não seja tão ruim assim, né, talvez não seja tão bom assim a gente colocar o que é geográfico, o que é sociológico, mas ainda eu acho que a gente se limita, inclusive na produção do próprio conhecimento, a essas diferentes formas, né, de aprender os nossos diferentes objetos de pesquisa, tá. Então, eu vou começar aqui, talvez, perguntando sobre, né, esse mundo que vivemos. A Praia deixou uma provocação para a gente, né, ou seja, o espaço na sociologia, né, se é uma contribuição para a geografia. Então, assim, eu vou tentar comentar também essa questão para a gente, para incentivar o debate, também fazendo essa pergunta, né, ou seja, se o espaço na sociologia é uma contribuição na geografia, a gente também tem que se perguntar sobre este mundo em que vivemos, né, e não dá para passar direto, né, sobre o que significa essa interação nossa, que poderíamos todos estar agora dentro de um anfiteatro aí em Erechim, e não estamos, né, e não estamos porque não queremos, não estamos porque não podemos estar, né. Então, acho que a gente está vivendo uma extensão, né, da complexidade desses conteúdos que nós estamos aqui tentando entender. E se nele, né, se nesse conteúdo ainda cabe a aceitação, né, desse paradigma fragmentário que nos leva, né, a essa cotidiana praxis fragmentária que a gente parece, inclusive, né, essa é a nossa discussão aqui hoje, parece que a gente continua a produzir, né, meu gato está aqui participando, desculpa, e aqui eu vou muito me apoiar em um autor que eu gosto na disciplina que eu ministro na pós-graduação, que é sobre as escalas geográficas, imagina, né, que é o nosso, está aqui implício o nosso debate hoje, eu utilizo esse autor que é o professor Karel Kozik, né, que escreveu o livro, né, A Dialética do Concreto e trouxe esse debate considerando, né, a divisão do trabalho, né, a divisão da sociedade em classes, a própria hierarquia, né, social como um construto, né, que vai, que nos levou a construir essa ideia de separação, né, ou seja, sobretudo a partir do conhecimento que nós produzimos nas nossas diferentes áreas ou campos do conhecimento. Então, sobretudo, né, a partir dessa ideia de se produzir conhecimento, né, eu acho que ela vem acompanhada de um processo talvez de distanciamento, às vezes de desconhecimento, né, muitas vezes, né, e de apagamento talvez de algumas categorias relevantes, né, para a gente enfrentar essas contradições e conflitos. Acho que a geografia e a sociologia tem esse compromisso, né, principalmente a partir do século XX, mas também com muitos desses autores que a Fraia citou e autoras, né, eu acho que a gente tem esse compromisso que é enfrentar essas contradições e os conflitos no âmbito, né, de uma mesma sociedade, né, bom, que sociedade? A sociedade que a sociologia lê, que a geografia lê e que nós, né, eu acho que a Fraia citou muito bem, assim, né, o espaço como uma metáfora, né, e que para nós na geografia, né, o nosso, a nossa principal categoria e como e como o próprio pensamento geográfico se estrutura. Então, por outro lado, também, essa cisão, né, ou seja, a fragmentação em áreas do conhecimento pode nos levar, vou arriscar dizer com todas as discordâncias que isso possa haver, a um maior aprofundamento teórico e também metodológico, né, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma palavra, né, que nos custa muito na geografia, que é a empiria, né, e a empiria, eu acho que, e ela nos é cobrada, né, e quando ela nos é cobrada, às vezes, essa crítica, né, ela vem, às vezes, como nós não conseguimos, nós geógrafos e geógrafos, não conseguimos chegar a uma elaboração teórica, né, mas eu queria também dizer e também deixar essa provocação para o debate, porque a nossa elaboração teórica, ela está, né, na dimensão empírica, né, não essencialmente no empiricismo, não é isso, mas ela está, né, ao passo que nós buscamos, né, não nos recortes, mas na dimensão empírica, a nossa interpretação, né, o nosso desvendar, né, do que é o espaço, isso que a gente chama de um espaço geográfico, que é quase um pleonasmo, né, se o espaço é nosso, a nossa principal categoria, essencialmente, ele é geográfico, e a geografia é espaço, né. Então, eu acho que a gente deveria pôr, né, para o debate, sim, essa ideia de que são muitas, né, essas formas de interpretação, mas, claro, por foco, né, essencialmente na relação e na complementaridade entre a geografia e a sociologia, né, uma brincadeira talvez seria que elas não são essencialmente irmãs, mas são pelo menos primas, né, elas têm pais distintos, pais e mães distintos, né, alguns tios parecidos, né, próprios, mas elas falam por, né, de lugares diferentes, mas tentam chegar a uma elaboração crítica, né, da sociedade, ou seja, do que nós significamos, né. Depois também quero retomar esse, essa ideia, né, de onde está a nossa interpretação, onde está a própria essência geográfica, né, ou seja, se está de fato no espaço, se está na sociedade, se está na relação entre espaço e sociedade, como a Freire também lembrou, né, se é no processo de produção e naquilo que é essencialmente produzido, né, o espaço, tá. Então, vamos lembrar que ambas, né, tanto a sociologia quanto a geografia, estão falando, né, deste momento, do agora, do mundo contemporâneo, tentando entender a partir de uma, de um, de uma interpretação processual, né, e nós estamos nessa busca, né, ou seja, de, inclusive, de renovação das nossas categorias, né. Bom, todo mundo que está aqui sabe muito bem, poderia eu aqui fazer uma, uma, parar para dizer, né, das nossas cinco categorias geográficas, né, o lugar, a paisagem, o território, a região, o próprio espaço, né, como esses, essas categorias que estruturam, né, e que formam o pensamento geográfico. Eu não vou fazer isso, porque eu acho que esse é um debate já bastante sabido, né, por todos e todas que estão aqui, mas eu queria me utilizar dessas ideias das cinco categorias para valorizar essa dimensão, essa análise processual, né, porque ela é muito importante, né, acho que na fala que a professora Fraia faz, a gente consegue ver como que, né, autores, né, e autoras ao longo do tempo, né, vai conquistando, né, ideias, vai elaborando, melhor dizendo, ideias sobre o que se entende por espaço, né, e talvez o nosso, o nosso grande avanço, o nosso grande desejo era mesmo tirar os pés, né, da ideia do físico, né, para entrar na ideia do social, né, ou seja, porque ele conteria tudo, ele conteria isso, isso que a gente, onde a gente pisa, ele conteria a forma, e ele conteria, né, as formas como a gente produz, né, Então, eu queria valorizar aqui essa, essas autores, esses autores que a professora Fraia traz, que vão de um, né, estamos aqui dizendo, de uma outra fronteira, de um outro lado da fronteira, buscar a elaboração de uma, né, do que, do que se entende por espaço, né. Bom, eu vou me reservar também a valorizar um pouco o que nós temos em termos, né, no contexto, né, da geografia, e citar, talvez, principalmente uma socióloga, né, que eu acho que representa esse exercício, né, do encontro, da sociologia e da geografia, inclusive transpondo essa barreira, que é a professora Ana Clara Torres Ibeiro, né, e que trouxe, que eu acho que, assim, para mim, uma das expoentes, né, que traz, que consegue romper, né, um pouco com essa barreira, né. Ela nos deixou quase que um caminho, né, para a gente agendar esse encontro da sociologia com a geografia, né, e o que a gente está discutindo hoje tem essencialmente, né, a ver com ela, com o que ela chamou em um texto dela de crise societária, né. Talvez por isso que nós estamos, que esse tema, né, tão, seja tão oportuno e que ele tenha chegado a ser um tema, né, para um evento, né, que é tentar romper com essas fronteiras, né, e buscar, né, o que que cada uma dessas áreas, campos do conhecimento pode oferecer em busca, né, de nós compreendermos soluções, formas de a gente enxergar o que que é essa crise societária que a professora Ana Clara está chamando, né. Então, quando ela, eu acho que a gente poderia defini-la como, ela se colocava assim, uma socióloga geógrafa, né, e diz que, e ela diz, né, abre aspas, que a crise societária que surge, né, como uma violência aberta, né, como um preconceito, exclusão, como morte, tem exigido essencialmente, né, o regresso, inclusive, no âmbito das ciências sociais, a temas que são considerados clássicos, né. A Fraia falou de alguns deles, de certo modo, né, os modos de vida, que também já foi desenvolvido numa escola geográfica, né, de um outro, não de uma forma crítica, é claro, mas já foi também desenvolvido numa escola de geografia, sobretudo, geografia francesa. A sociabilidade, talvez, esse é o tema que mais nos uniria, né, nós estamos aqui tentando construir meios de se compreender, inclusive as ausências da sociabilidade, né, a ideia do tecido social, né, que vai de encontro, né, a esse tecido, né, que é o espaço, né, e a valorização de duas, de uma dimensão, que é o cotidiano, e de uma categoria geográfica, que é o lugar, né. Então, a professora Ana Clara, eu acho que ela contribui nesse sentido, né, e ela vai buscar um geógrafo que talvez tenha ele conseguido criar, né, elaborar uma primeira, talvez um primeiro conjunto, né, de elementos para a gente caminhar rumo ao método geográfico, que é o professor Milton Santos, né, ele ele elabora essa ideia, né, do espaço, inclusive do espaço social, né, ele traz essa contribuição e busca, né, a chamar a atenção de que tudo, né, poderia ser expresso, né, no espaço, né, ele, o espaço como um um sistema de objeto e de ações, né. Então, tanto a professora Ana Clara, tanto o professor Milton Santos, como também outras e outros geógrafos contemporâneos, buscam, talvez, e aí eu acho que eu quero ressaltar algo que é essencialmente, que é também bastante caro para a geografia, que é enxergar o movimento nisso tudo, né, na produção e no próprio espaço, né, enxergar a síntese disso tudo, né, na produção e no próprio espaço, e enxergar essas escalas de análise, né. Então, acho que o alargamento dos contextos que a gente vive no mundo contemporâneo, né, para usar outra ideia do professor Milton Santos, talvez esteja aqui posto para nós, né, para a gente discutir uma questão que talvez também, que também é cara, né, para a a própria geografia, mas também é cara para a sociologia, que é a existência, né, a nossa existência num mundo em constante transformação e uma análise, né, que nós tentamos elaborar em função de uma análise que nós chamamos de uma análise geográfica do espaço, né. Eu acho que o que a professora Fraia acabou de fazer é uma análise geográfica do espaço, né, à medida que nós buscamos estabelecer uma síntese, né, dos processos, dos fenômenos que estão representados, né, na forma, na morfologia, no conteúdo, principalmente, tá. Então, quando a gente debate sobre essa questão, da construção, né, de uma epistemologia geográfica, eu acho que a gente está tentando exatamente estabelecer o que a professora Ana Fani chamou de uma geografia concreta, né, e o que a gente poderia chamar, né, de uma essência ali encontrada no espaço. Eu queria trazer uma outra questão, que eu acho que é importante para nós hoje, né, que é o conhecimento do mundo, né, enquanto uma totalidade. Talvez aí essa seria uma fronteira, né, depois a própria professora Frai, acho que todos que estão aqui, todas podem contribuir mais do que eu vou ser capaz de dizer. Mas eu acho que a ideia da totalidade, né, é que é uma, ela é uma cisão entre a geografia e a própria sociologia, né, não enquanto ordem de grandeza, mas enquanto uma superação, né, dessa, é, da, da fragmentação do pensamento, né, e uma superação, inclusive, de categorias pretéritas, como essa da dimensão física, né, que tentava e não conseguia explicar as contradições, né, não foi à toa que a escola de Chicago, né, ela vai ao longo das décadas do século XX superando, né, essa, esse apego à forma para ir, né, de encontro a uma, a uma ideia crítica, né, sobre a ideia que se tinha sobre o espaço, né, e talvez essa, a ideia de totalidade que nós buscamos, né, e que nós negamos por muito tempo, esteja em escalas, né, que nos, que faz parte exatamente do que nós somos enquanto sociedade e enquanto sujeitos, né, então eu queria, além de anunciar, de trazer esse debate da totalidade enquanto uma perspectiva, né, enquanto uma forma de interpretação, um construto, né, de interpretação no âmbito da geografia e que tem uma contribuição enorme, né, da sociologia, também queria trazer a categoria, categorias que nós na geografia, viu, Fraia, não anunciamos muito recentemente, né, que é, por exemplo, a categoria sujeito, né, então, a gente, talvez nós não tenhamos aberto mão, né, dessa categoria, mas talvez a gente tenha passado por cima dela, né, e porque também, no âmbito das escalas, né, nós fomos, e isso é uma crítica que nós fazemos no âmbito da geografia, também, bastante seduzidos pelo debate da globalização, né, quando o Milton Santos anuncia, né, a globalização perversa, e como ela transformaria, né, o território, como ela transformaria o espaço e retiraria, né, o conteúdo, né, o social para atribuir ao espaço um conteúdo perigoso, né, que era o conteúdo, né, da, essencialmente produzido pelo capitalismo, parece que nós nos distanciamos de uma categoria essencialmente importante e que não é uma categoria essencialmente geográfica, é uma categoria, talvez, sociológica, né, que é o sujeito, né, e a gente cansou de ouvir, cansa de dizer que a geografia é uma ciência de síntese, né, então uma pergunta que é importante para nós neste encontro da geografia com a sociologia, talvez seja no âmbito, né, desse prático sensível e das nossas abstrações da realidade, onde está a síntese, né, e, então, além da totalidade, eu acho que a redescoberta ou a valorização que nós atualmente, né, estamos dando à categoria sujeito, né, como uma síntese dos processos, talvez seja um ponto de encontro também da sociologia com a geografia, né, porque nós somos representativos, né, do espaço, nós carregamos as nossas identidades e aquilo que a gente apreende, né, no prático sensível do que é, do que nós chamamos, tentamos, né, substantivar como espacialidade ou urbanidade ou ruralidade, né, não é à toa, né, que o sujeito periférico, ele não precisa estar na periferia para ser periférico, não é? A gente, nós passamos a carregar nos nossos corpos, né, aquilo que que está posto, né, na nossa, no nosso objeto principal aqui hoje de debate, que é o espaço. Então, eu queria reforçar essa ideia, né, de que a totalidade, né, e talvez tanto na geografia quanto na sociologia não está, né, definitivamente na extensão, mas na síntese, do que algumas categorias como o sujeito significa para nós, tá? O Karel Kozik, né, esse autor que eu já anunciei aqui, diz para a gente, né, palavras dele, abre aspas, que no trato, né, prático, utilitário com as coisas, né, em que a realidade se revela como o mundo dos meios, né, dos fins, dos instrumentos, das exigências e esforços para satisfazer, né, a estas, né, coisas, tem no indivíduo, né, uma situação que cria as suas próprias representações das coisas, fecha aspas, palavras dele, né, tudo isso para dizer e para valorizar de novo, né, que nós estamos aqui, talvez falando, né, de uma possibilidade de estabelecermos uma síntese, né, entre os nossos diferentes campos do conhecimento a partir do espaço, né, mas o espaço não está ali no plano físico, nós já dizemos isso, dissemos isso e superamos isso, né, o espaço está nas coisas também, né, está nos corpos também, está na, está nas escalas representativas daquilo que a gente chama como totalidade. Eu não vou entrar nessa, nesse universo das representações, né, do que é fixado, do que não é, mas eu queria, antes de, né, partir, assim, para uma, para uma finalização do meu pensamento aqui, também lembrar que nós estamos aqui tentando aprender, né, ou seja, numa, no âmbito de uma estrutura, né, epistemológica, geográfica, sociológica, nós estamos aqui tentando elaborar, né, e é essa elaboração também que nos é cara, né, porque tem uma palavrinha, né, que é muito difícil, de uma vez construída, nós desconstruímos, que é o tal do paradigma, né, e talvez a gente, e também o conceito, e também a categoria, então, quando a gente estabelece, né, o conceito, né, quando a gente estabelece o paradigma, quando a gente estabelece a categoria, né, e por isso que, tanto a Ana Clara, quanto a Fani, que eu já citei aqui, a professora Fani, estão, né, falando dessa desconstrução, né, ou seja, alertando para um envelhecimento, ou para categorias pretéritas que não explicam, né, este momento atual, como dizia a professora Ana Clara, o novo, novíssimo, né, ou seja, aquilo que nos é apresentado e que nós não conseguimos explicar, tá, então, por último, né, diante desse enfrentamento que nós temos, né, que eu acho que é matéria e que nós buscamos também na sociologia, né, que é a compreensão, né, de um espaço na sua totalidade, enquanto sínteses, né, projetada do que nós somos enquanto sujeitos, do que significam os processos, né, do que significa o nosso, a elaboração do nosso pensamento no âmbito desse enquadramento, né, das ciências, né, eu acho que nós estamos, sim, em busca, né, de uma, da construção de uma teoria, né, de um embasamento a partir do movimento, a partir da ação e dessa decomposição do todo, né, eu não sei se nós seremos capazes de imediato, né, de decompor esse todo que nos, que nos, que está sendo apresentado para nós no mundo agora na hora da pandemia, né, e não sei se o mundo real e o mundo das aparências nessa mudança, nessas mudanças que nós estamos vivendo, serão por nós apreendidos, né, porque a Fraia também falou disso, também quero valorizar a partir do momento em que nos é tirado, né, a possibilidade de interação social e que na geografia também a gente pode muito bem colocar como interação espacial, eu acho que tranquilamente as duas coisas tem, traz para a gente essa necessidade que nós temos de estarmos, né, em algum ponto do território ou do espaço, né, e a partir dessa interação a gente produzir, né, construir novas interpretações, interpretações, desculpa, do mundo real, né, talvez a dialética esteja exatamente nessa ideia da cisão, né, agora quanto mais a gente parece conectado, maior é a cisão, porque a gente rompe com aquilo que a gente é capaz de reconhecer, que são, que é as, né, que é a nossa capacidade de interação social, interação espacial, né, então, acho que o tema da semana, ele é super oportuno para a gente tentar romper, né, com essa, com a cisão, né, que nos impede, às vezes, de buscar aquele conceito, aquela categoria, né, de um outro campo do conhecimento, às vezes com o receio de que ela não explica aquilo que você quer explicar, né, e isso é uma inverdade, né, no que diz respeito à geografia e a sua relação com a sociologia, com a filosofia, com outras áreas, né, também áreas mais aplicadas como o próprio, a própria arquitetura e urbanismo, a própria assistência social, né, que são duas áreas que contribuem, que buscam em nós, na sociologia, na geografia, né, conceitos para elevar, né, a possibilidade de elaboração, por exemplo, de políticas públicas, né, a elaboração de interpretações e de formas de ação, né, no espaço. E veja que, por último e por último, eu diria que, da metáfora, né, a gente, nós, na geografia, temos essa possibilidade, né, de ressaltar, de ressaltar o espaço como a nossa, por dentro, né, da nossa possibilidade de elaboração do pensamento. Então, o espaço, ele, ele, ele atravessa, né, a ideia do sistema de objetos e de ações para chegar até nós, né, ou seja, nós também representamos a própria materialidade do espaço, né, e nos tornamos também aquilo que, aquilo, né, que nos é colocado, a própria realidade, né, então, eu acho que a reificação, né, é mais, talvez, subversiva que nós podemos fazer diante da cisão, diante da nossa, da possibilidade de separação, e talvez eu diria que, é, nós não estamos perto, né, de romper, né, com o paradigma fragmentário do pensamento, mas nós estamos próximos, né, da possibilidade de compreendermos, né, de, nos nossos lugares epistemológicos, se pudesse, se eu pudesse chamar assim, de compreender uma, uma geografia, uma sociologia, a partir, né, de um mesmo ponto, né, ou seja, na possibilidade que nós temos de revelar essas contradições, esses conflitos e anunciar aquilo que estava, né, talvez apagado, né, que é o sujeito, as sujeitas contemporâneas, né, então, acho que, eu sei que eu estou abusando um pouco, né, do, do cuidado epistemológico, mas tentando aqui ser mais didático possível nas nossas formas de compreensão e de valorização e de superação, né, eu acho que a nossa, eu espero que a nossa geração veja, né, esse, parta desse tema da semana de geografia de vocês para, né, um encontro maior, para uma interação maior e para a superação de que a categoria, né, ela deva ser de uma ou de outra área apenas, né, e que tenhamos também, claro, o respeito, né, eu sempre falo isso para os meus orientandos, e quando eu leio o texto e alguém cita, trabalha a categoria sujeito, por exemplo, sem valorizá-la a partir, né, de diferentes campos do conhecimento, como a própria sociologia, que tem, que já contribuiu muito com a nossa ideia de espacialidade, que não existiria sem a contribuição do que nós somos enquanto sujeito, tá? falei, não sei se eu passei do tempo, mas obrigado, eu acho que a gente, é o debate, né, que pode trazer para a gente aqui algum esclarecimento, se ficou alguma ideia, assim, né, sem esclarecer, a gente pode agora conversar um pouco mais, queria agradecer de novo a todas, né, a todos vocês, aí da Fronteira Sul, e também a professora Fraia pela enorme contribuição à geografia. Obrigado, gente. muito bem, obrigada, professor Márcio, bem, acadêmicos, professores, internautas, todos que, que nos acompanham, ficamos aqui agora, extasiados, né, com duas falas a partir da sociologia e da geografia, e eu, com a missão aqui, e lembrá-los, e sintetizar um pouco do que passou por aqui, e encaminhar vocês, então, para os mais diferentes questionamentos, importantes questionamentos, e complemento as falas da professora Fraia e do professor Márcio, que passaram neste espaço, nesse local, constituído por sujeitos, na dimensão que estamos, nas condições que estamos, no devir que é nosso, no devir pandêmico, de locais e de espaços que se aproximam, né, por conta da pandemia, nos revelou e nos lembrou o professor Márcio, e alguns apontamentos que passaram aqui por essas falas, e que eu gostaria de novamente trazer à tona, e só sintetizando, e algumas, algumas fontes que foram construídas, me parece que a primeira coisa que a gente vai lembrar dessas falas, e mais uma vez agradecê-los, professores, professor e professora, alguns termos que são comuns nas falas de vocês, ambos falaram de ponte, quando a gente fala de ponte, a gente está falando que há, ou pelo menos, cria-se uma conexão, uma passagem de um espaço a outro, isso me lembrou, e se há uma ponte, havia, ou há fronteira, ou há limites, e sim, né, um dos, uma das, uma daquilo que a gente almeja essa noite aqui, é absolutamente construir essas fontes, mas também saber dos limites, né, saber das nossas fronteiras, saber até onde nós vamos conceitualmente, e nesse sentido, a professora Frye, traz esse espaço a partir dessa teia de relação e dessa dimensão do espaço social e nessa abordagem conceitual, e aí, e ela brilhantemente traz autores da sociologia, ela traz tanta, tanto conceito importante, tão caro, que vai juntando, né, vai juntando os pontinhos da teia e vai juntando e vai relacionando, vai criando uma ponte, vai fazendo uma conexão, e, e a pergunta instigante que ela faz, qual seria a contribuição, né, a possibilidade de nós discutirmos as contribuições da sociologia para a geografia, e ela dá conta disso muito bem, estamos muito felizes e, e de ouvi-la, de, e dessa análise de saber de onde partem os nossos saberes, sobre o espaço a partir da sociologia e onde nós conectaríamos isso com a geografia, e os tantos lugares da vida, e os tantos sujeitos da vida, e as tantas dimensões da vida, né, essa dimensão do espaço social como a professora Fraia nos trouxe, e lembrando, e ela nos lembra, que há posição social, assim como nos falou o professor Márcio dos sujeitos, dos corpos, assim também a professora Fraia nos falou de posições, e aí ela, e ele, e eles se conectam, vejam só, caros internautas, eles se conectam, eles vão criando as pontes, e vocês percebem que, embora usem termos que às vezes distintos, a partir das suas vertentes de espalas, a partir das suas fronteiras conceituais, a partir das suas áreas de saberes, mas posição social, status social, como aponta a professora Fraia, também é o que nos remete à ideia de dimensão e de espaço e de sujeito, como nos lembra o professor Márcio. E é assim, o professor Márcio também nos lembra que o espaço, onde está o espaço, e o que é o espaço, e onde está o espaço, é também onde o sujeito cria a representação das coisas, a síntese sobre os espaços, então o espaço está nas coisas, está nos corpos, assim como também nos lembra a professora Fraia que o espaço também é onde há o status, qual é o lugar que eu ocupo, o que a vida cotidiana nos mostra, onde estão as pessoas, por onde elas passam, e é o espaço que é construído, mas é o espaço que se constrói, e dessa forma a professora Fraia, a partir do Lefebvre, é fantástico isso, porque o espaço socialmente produzido da dialética, do vir a ser, daquilo que nunca para, do movimento, desse ininterrupto, e aí um termo que é comum à professora Fraia, o transeunte, não é professora, aquele que está passando, que está passando, que está sempre passando, é o espaço que é construído, que é percebido, a sociologia que percebe os espaços, a geografia que percebe os espaços, que é concebido, que é produto da interação social nesse espaço, e que é vivido, que é o cotidiano, que é o lugar de fala de cada um, que necessariamente não é o espaço geográfico, e nem tampouco somente é o espaço social, mas é o espaço onde os corpos passam e habitam, e aí os espaços são construídos na medida das contradições, nos lembrou o professor Márcio Catelan, que a vida apresenta, que o devir apresenta, que a totalidade do mundo apresenta dos espaços, daquilo, da nossa forma construída de viver a partir, principalmente a partir da modernidade, de todas essas contradições, e aí o professor Márcio fala de fronteira também, e fala de uma palavra que é instigante, paradigma, é um paradigma, a partir, e como nós falamos do sujeito no espaço, a partir da separação do espaço, sim, mas também das contradições e conflitos que permeiam os nossos espaços, que fazem os corpos ir e vir, e nem sempre a partir daquilo que gostariam nos seus espaços, mas essa adequação aos espaços possíveis de ser também e de viver. Qual é o espaço que me é possível viver? Em que medida essa dimensão conceitual do espaço, ela pode sofrer alteração a partir de minhas escolhas ou do contexto que eu vivo? E aí, enfim, uma breve síntese do que tanto vocês apresentaram de forma tão rica para nós essa noite aqui, e essa questão do sujeito, né, essa questão do, é apenas o sujeito, aquele que passa pela cidade, aquele que passa pela favela, aquele que passa pela aldeia, aquele que passa pelos locais de escola, é apenas o sujeito que pode ser classificado a partir de um status, de um estado, de uma relação de causa e efeito com o espaço, enfim, né, e aí o professor Márcio fala dessa também, é, do espaço como sistema e objeto, né, um objeto, um sistema porque ele é, é, é interação, mas é um objeto também porque são, é, é um local que nascem as nossas análises geográficas e sociológicas nessa tentativa de compreensão, mas também, é, no sistema que a gente vive, né, essas vertentes teóricas, essas possibilidades de interpretação e, e as novas interpretações que sugere o professor Márcio que a gente fale para que a gente possa falar de, de paradigma fragmentário, que são os nossos lugares de fala. Então, eu gostaria só de finalizar e, e pensar na interdisciplinaridade, né, nessa, nessa riqueza desse debate, pensar nela como compreendida no sentido da percepção da incomplitude dos saberes disciplinares, cada qual em sua especificidade, né, então, a interdisciplinaridade, pelo menos a minha, antes de tudo, a percepção e a aceitação dos limites dos conhecimentos disciplinares e dessa necessidade, sim, tão importante como a gente está vendo aqui nessa noite, de baixar as barreiras intelectuais e procurar a convergência de olhares entre o meu campo disciplinar e os outros campos, em uma busca por respostas, né, que contemplem os limites da minha área de formação, os limites da formação das outras áreas em um campo, um espaço aberto da vida onde circulam não mais separados, mas conectados todos os desafios que se apresentam à condição humana na contemporaneidade. Então, eu agradeço imensamente, eu abro o bloco de perguntas, penso eu que a gente pode se encaminhar para duas perguntas, já lá do início, pode ser, professora Fraia? Uma pergunta do professor Reginaldo, então, aqui, eu leio elas, a professora está acompanhando ali, pode ser, e vocês, galera, vão deixando as perguntas ali, eu vou anotando, vou sistematizando, vou fazendo blocos de três perguntas, direcionem aos professores que vocês, debatedores, que vocês queiram que respondam, ou a ambos, ou enfim, e a gente vai dialogando aqui, porque penso ser agora essa parte fundamental, onde a interação já aconteceu, o espaço já está mais próximo, não está? vocês brilhantemente falaram, e nós, nos instigaram, eu e tantos outros que estamos vendo, e agora a gente aproxima isso ainda mais, e sai mais, maior, em todos os aspectos, conceitualmente falando e humanamente falando. O professor Regis pergunta, com relação à filosofia da paisagem, diz, é uma tentativa de superar esse dilema entre interação com a base física material do espaço de sua idealização subjetividade, voltando para a fala da professora Praia, pode ser? Depois, eu leio a segunda, pode ser? Desculpa, então você vai ler depois, né, Edna? É isso, né? É. Você vai ler a segunda pergunta depois, a gente vai primeiro tratar da primeira, depois para a segunda, é isso, né? Como vocês prefiram. tudo bem. Então, eu agradeço, Reginaldo, pela pergunta, né? Então, é o seguinte, então, só para deixar claro, né? Quer dizer, sim, com certeza, né? Essa, quer dizer, no fundo, a reflexão do Zimmer, né? Ela se insere, é todo um grande conjunto, eu acho que o que é, eu queria, no fundo, responder essa pergunta, fazendo uma ponte com esse seu comentário, Edna, sobre a ponte e a fronteira, né? Eu acho que, historicamente, como você disse, só dá para ter pontes, quer dizer, a ponte pressupõe a fronteira. E eu acho que, para compreender até, talvez, bacana, né, o Márcio ter trazido esse debate mais contemporâneo, porque eu acho que a gente só pode estar se fazendo, se questionando sobre as possibilidades dessa interdisciplina, interdisciplinaridade, dessas fronteiras disciplinares que não fazem mais sentido e tal, porque lá atrás, né, esses nossos, entre aspas, clássicos, todos, fizeram, né, primeiro, definiram a fronteira, para depois, a gente poder cruzá-la e até abolí-la e fazer proliferarem as pontes. Então, com isso, eu quero dizer, agora eu volto para a pergunta do professor Regis, quer dizer, naquele primeiro momento, por exemplo, dessa pergunta do professor Regis, é interessante, porque, ele vai dizer, será que é uma tentativa de superar o dilema entre a interação da base física-material e sua idealização-subjetividade? Certamente, a base da reflexão do Zimmel é essa, mas é também, e isso que é muito louco, eu acho, é uma coisa até prévia, porque esses caras estavam todos, no fundo, percebendo, querendo definir um tipo de abordagem que seria, que justificaria uma sociologia do espaço, né, então, tem aí uma, como diria o Boudier, uma tentativa para definir um campo, legitimar um campo, né, então, eu acho que a questão até prévia, ele quer mostrar como essa noção de interação ajuda a compreender um monte de coisa, a compreender a vida, como ele, né, aquele famoso texto clássico da sociologia urbana, ou tal, a metrópole, a grande cidade, a vida do espírito, né, que foi traduzido para o português, primeiramente, como a metrópole, a vida mental, e aí também, por exemplo, essa importância da interação para compreender o que é o espaço, né, quer dizer, então, eu diria que é uma coisa até prévia, né, quase que assim, primeiro a gente tem que mostrar que essa perspectiva sociológica, não podemos esquecer que esses textos que eu mencionei, essa tal sociologia do espaço do Zimmer, ela se insere nas reflexões sociológicas dele, eu digo isso por quê? Porque ele também, e é isso que você também traz aqui, a filosofia da paisagem dele, a filosofia da estética, quer dizer, ele tinha esse lugar meio ambíguo, né, assim, por falar em fronteiras, ele era da, ele historicamente estudado psicologia dos povos, mas também filosofia, e aí ele resolve entrar nesse mundo da sociologia por um tempo, e é muito interessante porque a chama, esses textos que eu mencionei, eles estão nos dois livros, aliás, na verdade, em dois livros, aliás, na grande sociologia dele, que é um, o primeiro deles nem está no livro, que a gente chama de grande sociologia porque é na sociologia, mas é um ensaio que ele escreveu separadamente, depois já entram os dois textos na chamada, nessa que a gente chama de grande sociologia, que é o livrão dele de sociologia, que o dia que for traduzido para o Brasil, o Brasil vai ter virado um país que voltou a valorizar a ciência, as humanidades, conseguem ter mais possibilidade de financiamento, porque, então, com isso eu quero dizer que é o desafio que eu acho que a gente tem, acho que o professor Marcio trouxe isso, e a reflexão da Edna, a meu ver, ela me permite, digamos, explicitar melhor isso, é que esse pensamento todo é enraizado, social, historicamente, então, nesse primeiro momento o desafio era mostrar as potencialidades, digamos, da disciplina, legitimar o próprio campo que era a sociologia, e aí, por exemplo, o que o Deokheim faz quando ele dialoga com o Ratz, quando ele dialoga com o Vida Blablach e tal, não era dizer, nossa, que legal, a geografia pode ajudar a gente, não, era dizer, olha, a nossa nova disciplina, a sociologia, ela tem um campo próprio que ninguém vai poder, quase que assim, né, tem coisa que é só nossa aqui, né, já mais recentemente, é isso que a gente tem nos dias de hoje, eu acho que o Lefebvre, por exemplo, o pensamento do Lefebvre, ele é fundamental porque ele já mostra, né, quase que a via contrária, a via contrária, e acho que toda a fala do professor Marcio vai nessa direção, de mostrar o quanto, na verdade, a sociologia contribuiu, mesmo, a pergunta que eu levantei, ele foi lá e respondeu, assim, trazendo vários exemplos, até na sociologia, na geografia brasileira, que evidenciam isso, mas o que eu acho interessante, né, assim, para a gente continuar na conversa, é que, por exemplo, a Vagamaria Clara, com a importância, Ana Clara, com a importância do Milton Santos, que, por sua vez, dialoga muito com a obra do Lefebvre, né, quer dizer, a própria Ana Fanny, evidentemente, então, é interessante porque a partir de um determinado momento, e eu acho que aí eu já chego, né, eu estou aqui meio que pegando o gancho para responder a segunda pergunta e não monopolizar o debate, mas tem aqui a pergunta do Igor Catalão, a que se deve a relativa recusa da sociologia no debate sobre o espaço, tendo havido tantos teóricos importantes, muitos sociólogos, ainda, a maioria, ainda entende espaço social como âmbito apenas, né, então, eu acho que essa é uma pergunta também interessante, quer dizer, né, eu acho que as possibilidades de contribuição da sociologia para a geografia, a meu ver, eu acho que elas ficaram interditadas por boa parte do século XX, né, é com o Lefebvre que a gente tem essa mudança e a partir daí esse mundo do qual o Márcio tratou aqui, e aí, tudo isso que a gente tem até hoje, quer dizer, essa, né, isso que até a própria Edna falou, nossa, assim, não tem mais essa coisa de ficar dividido, separando, só que é muito interessante, a meu ver, que é o seguinte, o papel do espaço na sociologia, né, nessa busca da disciplina por se legitimar como um âmbito próprio, né, de, digamos, uma disciplina, enfim, não, é insubstituível, né, por outra, essa preocupação de legitimação do próprio campo acabou implicando essa, essa separação, quer dizer, realmente esquece o espaço tanto que esses textos aí que eu agradeço ao Igor por essa pergunta também, porque ela me permitiu evidenciar isso, quer dizer, por que, né, que você não tem essa, 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 nossa, esses textos são, aos olhos de hoje, tão instigantes, né, porque a gente já está em outro momento em que essas disciplinas estão o tempo todo em diálogo, até, e a gente não pode esquecer, na sociologia mesmo, Igor, a reflexão, e esse pessoal da Alemanha, essa, essa colega que eu, que eu te mencionei aqui, a Martina Löw, ela é, ela tem um papel importante nesse debate, porque ela fala assim, olha, né, ela chama, imagina, vocês da sociologia, da geografia conhecem isso tão bem, o tal spatial turn, a virada espacial, que é um termo cunhado pelo Edward Soldier, aliás, a partir do próprio Lefebvre, não pode se esquecer disso, não se pode esquecer disso, ela, a Martina, por exemplo, reconhece essa tal spatial turn na sociologia na virada do século 21, do 20 para o 21, e por causa muito da, da, da globalização, né, porque essa coisa dos, do, das conexões, né, quer dizer, aí você já tem o movimento contrário, David Harvey, Edward Soldier, né, influenciaram na obra do Manuel Castells, na obra da Sasuke Assassin, que por sua vez, meu, aí já é o mundo da coisa da sociologia, da globalização, então, a partir desse momento, a sociologia resolve, como diz um colega meu da Alemanha também, um outro, ele diz assim, é, a sociologia resolve encarar o espaço explicitamente como um objeto de conhecimento, antes, ela sempre o fez implicitamente, né, e aí, por exemplo, mesmo essa definição do Florestan que eu dei pra vocês, da ponto de referência dos sociólogos, é a teia de relações e interações, vocês vão falar, cadê o espaço no meio disso? Não existe, porque a sociologia, né, o Deokane foi muito responsável por isso também, ele acreditava piamente de que a sociologia explica fatos sociais, como que se, como que você explica um fato social? Através de outro fato social, vejam que loucura, ou seja, a sociologia, ela se legitimou historicamente como disciplina, quase que assim, assegurando como, como quintal dela, todos os vínculos, a, 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 vínculos sociais explicam vínculos sociais, que eu acho que foi uma revolução do pensamento, porque, para fazer face, por exemplo, a todas as teorias, enfim, as teorias deterministas, vocês sabem muito melhor que eu, a coisa do determinismo geográfico, que era uma maneira de explicar os comportamentos humanos, aí tinha o determinismo evidentemente biológico, e aí a gente não está longe de todas as vertentes aí ligadas ao darwinismo social e tal, então os caras do final do século XIX, eles falaram, meu, tem uma, eu vou explicar fenômenos sociais com fenômenos sociais, por causa, aliás, com a ajuda de fenômenos sociais, e não com a ajuda de fenômenos biológicos, com a ajuda de fenômenos geográficos, com a ajuda de fenômenos psicológicos, um trabalho do Decaim, por exemplo, sobre o suicídio, que é um best-seller da sociologia, ele tem um papel legal, porque ele mostra, é muito bonito de ver, eu acho comovente, porque ele tem lá capítulos e mais capítulos, o suicídio, ele é um fenômeno sobre psicológico, ele tem causas psicológicas, ele tem causas climáticas, ele tem causas psíquicas, e assim, e aí ele vai descartando tudo isso, para dizer, não, o suicídio, como fenômeno, você não explica que as taxas de suicídio nos vários países, que exista suicídio em vários, em todos os países do mundo, se você não entender que isso é um fato social, que se explica através de fatos sociais, então, eu entendo esse empenho teórico, e epistemológico dos nossos, de todos, tanto dos geógrafos quanto nossos, clássicos, chamados clássicos, mas hoje em dia é outro mundo, agora não é por isso, que isso que eles disseram lá atrás, e é por isso que eu agradeço também a pergunta do Regis, estou vendo que, você chama Regis, o Teonóvel, você usa Regis em vez de Reginaldo, mas enfim, que essa pergunta é interessante, porque ela mostra isso, que na verdade, olhando com os olhos de hoje, a gente acha que, nossa, é contemporâneo do mesmo jeito, é contemporâneo, né? Bom, agora, tem outras perguntas aqui, mas acho que eu jogo a bola aqui para você, Edna, o que você acha? Penso que a gente pode dar sequência, professor Márcio, tem esse acesso, eu vou lendo, pode ser? O espaço explicitamente como... Pode ser, professor? Pode sim. Então, dois questionamentos aqui, então, posso fazer, esses, poderia responder, tenho relativa clareza das contribuições da sociologia para a geografia, mas ainda ficou impreciso que contribuições à geografia aportou à sociologia, agradeço, se puderem abordar. A segunda, a segunda questão vem do Paulo Alberto, se a separação da geografia física e humana dificultaria no diálogo interdisciplinar? dois belos questionamentos, professor, contigo. Vou começar de trás para frente, acho que sim, porque a gente está falando de crise societária, crise dos nossos paradigmas contemporâneos e uma crise dentro da geografia, a nossa crise clássica, se já ou se quando superaremos essa cisão da geografia física para a geografia humana, com a geografia humana. Bom, não se trata de dar uma opinião, mas acho que de interpretar essa questão, que é o fato de que acho que a geografia será, talvez, física e humana, mas o que a gente não, talvez as nossas limitações não deva parar nessa separação, não é? Assim, quando a gente fala o Regis está aqui, depois ele vai me corrigir, tenho certeza, o conceito de natureza, ele não é um conceito físico, certo? Quando a gente diz que uma encosta deslizou e matou 300 pessoas, isso não é uma análise física, é uma análise, no mínimo, no mínimo, para usar um conceito contemporâneo, sócio-ambiental, ou seja, nós mesmos construímos, me parece, e a sociologia acho que não deve ficar de fora disso, as nossas armadilhas, né? Quando a gente separa, 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 em algum momento a gente tem que explicar aquilo que é comum, né? Eu tenho gostado muito dessa palavra, né? Ou seja, o comum que a gente deixou, talvez, fez por uma interpretação em nome da, sobrepondo ele ao nosso interesse, à complexidade, né? Mas que, mas o comum aqui tomado não como uma contraposição da complexidade, mas sim como aquilo que nos é permitido, que está estampado na nossa, né? nas nossas evidências, né? Ou seja, a separação que nós fizemos, nós quem? Geógrafos, né? A geografia, né? Fez da, entre sociedade e natureza, está posto, né? Como o nosso enorme desafio, inclusive um desafio epistemológico, né? A gente está tendo que reconceituar, né? superar conceitos que nós criamos como como o próprio, como a própria ideia, né? De ambiental, como a nossa própria ideia de sustentabilidade, né? Como a nossa própria ideia de conceitos que vem explicar fenômenos físicos, né? Que são fenômenos também sociais, socioambientais, pelo menos, como, sei lá, as enchentes urbanas, né? a falta de água, isso que a gente enfrenta, que parece ser, que é dado, né? Pela mídia, é dado pela ciência não crítica como algo da natureza. E não é algo da natureza, é algo nosso, né? Porque o pai, talvez, a gente teve que colocar um hífen, né? Na relação sociedade e natureza para tentar explicar aquilo que nós mesmos separamos, né? Então, eu acho que a geografia física, deixa eu voltar para a questão, acho que o diálogo que nós não fazemos por dentro, né? Nos atrapalha quando a gente vai fazer por fora, né? Ou seja, se nós não enfrentamos a nossa crise, né? Entre a geografia física e humana, a gente vai ter dificuldade para responder essa questão também, Edna, que é, né? Ou seja, o que de fato, qual é a, né? A contribuição da geografia à sociologia. Acho que eu vou jogar essa pergunta para a Fraia, porque senão vai ficar muito assim, né? O que a geografia contribui para a sociologia? Eu acho que a ideia é de uma, vou colocar uma, viu, Fraia? Depois você rebate aí. Eu acho que a possibilidade de não metaforizar o espaço, né? Mas dizer que o espaço, né? Ele é a própria, né? Sociedade, né? Ou seja, a gente tem uma discussão dentro da geografia, Igor está aqui, porque ele já escreveu, inclusive, sobre isso, se a gente usa sócio-espacial ou não, se usa junto ou separado, se temos que, né, dizer produção social do espaço ou produção do espaço já nos basta. Entende? Acho que todas essas acepções, essas formas de interpretação, na verdade, é um pouco cuidado. E o outro pouco, eu acho que é o fato de que nós, na geografia, talvez oferecemos não só a sociologia, mas principalmente as ciências sociais aplicadas que não detêm a construção epistemológica de elaboração conceitual como o campo da arquitetura e do urbanismo, né, que é o nosso esforço em não metaforizar, em não colocar o espaço em algum lugar que nós tocamos, mas entendê-lo a partir da nossa própria, né, construção individual e coletiva, né, portanto, que nós já derrubamos a ideia de que o espaço é um palco, né, ele não é um palco onde a gente representa, entende? Era uma forma, uma metaforização que interferia, né, na ideia, né, conflituosa, né, contraditória e no pensamento crítico de que espaço e sociedade, né, é uma, é tão imbricado que a gente só separa para explicar, né, talvez essa seja uma contribuição, a Flávia pode também ajudar a gente nessa pergunta. A gente continua aqui? Tudo bem? Então, acho que eu vou pegar aqui o gancho na questão, né, do, trazida aqui pelo Igor e respondida aqui pelo Márcio, né, eu acho também, aí eu vou responder, sociologicamente, assim, eu acho que também depende muito do contexto, Igor, olha só que coisa interessante, eu estava até pensando nisso hoje, quando eu estava montando essa apresentação, eu falei, nossa, por exemplo, a reflexão sobre a cidade de São Paulo, né, vamos pegar aqui as ciências sociais dedicadas a São Paulo, né, estou pensando aqui anos, quando, quando, nos anos 30 começam, começam a, começa a existir aqui em São Paulo e mais no Brasil em geral, mas em particular em relação a São Paulo, uma reflexão de natureza propriamente, a gente pode chamar de, da própria das ciências sociais, uma referência crucial foi, por exemplo, Caio Prado, em trabalhos geográficos do Caio Prado, né, a própria São Paulo, não sei se vocês, enfim, não sei o quanto isso circulou para além dos muros da própria cidade de São Paulo, mas aquele famoso, aquela famosa coletânea do Haroldo Azevedo, a cidade de São Paulo, o aspecto, enfim, aí os aspectos mais variados, aqueles vários volumes no quarto centenário, foi uma iniciativa do, de geógrafos, do geógrafo Haroldo Azevedo, a gente não pode esquecer que a própria USP foi formada, né, a primeira geração, Pierre Monbeck foi professor aqui, claro que também a gente pode falar da história, enfim, no Rio de Janeiro também, o pessoal que veio da França, mas o que eu quero dizer com isso é que em particular a reflexão, por exemplo, sobre a cidade, o conhecimento científico sobre a cidade de São Paulo e nas ciências sociais, ele se alimentou muito fortemente naqueles primeiros anos da geografia. E aí, é claro, por exemplo, eu estou querendo dizer assim que a reflexão sobre essa cidade especificamente, então eu acho que seria importante a gente também espacializar essa tua pergunta, então, por exemplo, o Bárcio falou aqui da escola de Chicago, né, a escola de Chicago, eu lembro muito bem que assim, eu tive contato pela primeira vez na vida com a chamada, a sociologia de Chicago, lá na, enfim, quando eu comecei a fazer ciências sociais, mas eu tive aulas com o saudoso Tonico, né, o Antônio Robert Moraes na USP, e eu lembro que o Tonico, ele dava aulas sobre a escola de Chicago, né, e aliás, o que o Marcio trouxe agora, quer dizer, é uma referência que entrou para vocês, mas que também a sua maneira, a gente da ciência social começou a aprender a escola de Chicago via você, via o olhar que vocês tinham, então, eu acho, agora, eu, dito isso, quer dizer, esse primeiro elemento, depende do contexto, eu diria, né, depende, na verdade, da história disciplinar, da história social das disciplinas em cada, país, né, agora, eu, eu também acho, né, a, que, precisamente, por causa desse, dessa, desse, dessa batalha de legitimação do campo disciplinar que houve na final do século XIX, então, como eu mostrei para vocês aqui, com a ajuda do Decaim, por exemplo, né, quando ele fala, olha, não é o, não é, a geografia é uma disciplina diferente, a sociologia, porque a sociologia era nova, né, a geografia já existia, a história já existia, todas essas disciplinas já existiam, né, é a sociologia que entra, digamos, entrou de gaiata no navio, e aí ela, ela, ela nasce, e ela quer, quase que dizer assim, olha, isso aqui é diferente, a gente faz uma coisa que ninguém fez até hoje, né, então, eu acho, eu estou agora respondendo assim, pensando alto, eu acho que essa, esse, esse, esse nó que você sinaliza, pô, a gente sabe tanto do que a sociologia ajudou o jogo, mas o contrário, é porque eu acho que a sociologia se, se blindou, né, se blindou como estratégia de, de auto, enfim, de legitimação, né, da sua própria especificidade, né, então, é muito, é só mais tarde, quando você tem um autor, como o Lefebvre, por exemplo, que é um cara que, meu, aliás, inclusive dizia, né, você tem que ter uma ciência do espaço, não tem que ter sociologia do espaço, não tem que ter antropologia, nada, tem que ter, a partir desse momento, você começa, quando você tem essas figuras, assim, que transgridem tudo, aí a coisa fica mais, aí, aí a gente começa, né, enfim, aí a coisa fica toda, toda, toda junta e misturada, agora, eu ainda acho, né, que a gente, o fato é que é o seguinte, a sociologia, ela tem, a geografia também tem isso, mas a sociologia tem essa, ela conseguiu, né, ela é muito, ela tem uma ambição teórica muito grande, que vem desde as suas origens, né, e ela, pelo fato dela ter focado nessa tal, entre aspas, sociedade, vamos dizer assim, né, que é, na verdade, não pode esquecer, é matéria, como disse o Regis no início, eu quero dizer, não dá para entender geografia, se você não entender a ponte que a geografia faz com a, com a, com a sociedade e com a ecologia, bom, é o, é o, é exatamente a questão que todas essas sociologias que eu mencionei aqui, tentam enfrentar, a relação, vai, espaço social, espaço físico, é, sociedade, espaço, todas, todas, então, a sociologia, ela desenvolveu reflexões sobre esse assunto, né, e que são coisas assim que, não é porque, não é porque eu sou das ciências sociais não, mas são coisas, é assim, é, sofisticadas, porque elas partem de um conhecimento, vocês são, vocês têm um mega conhecimento sobre o gel, né, sobre o espaço físico, em particular, o geográfico, mas a sociologia ao longo da sua história, justamente até porque ela se blindou em relação a todo, não é psicologia, não é geografia, não é biologia, não, é sociologia, já que ela fez isso, ela meio que acabou desenvolvendo uma, uma, uma sofisticação teórica, para tratar desses fenômenos, entre aspas, sociais, agora, é claro que vão dizer, geográficos, não existem fenômenos sociais que não se espacializam, aliás, isso diz os próprios cientistas sociais, esses carinhos que eu mostrei para vocês aqui, esses caras estão nessa bandeira desde lá de trás, só que eles foram devidamente ignorados ao longo desse, né, são trabalhos soltos, assim, são momentos em que essas pessoas param tudo na vida delas para refletir sobre esse assunto, Lefebvre que fez o diferente, meu, escreveu um negócio desse tamanho, 600 e poucas páginas, sobre a produção do espaço, pronto, o mundo nunca mais foi igual, nem o de vocês, nem o nosso. Nem o de vocês, nem o nosso. Muito bem, mais alguns questionamentos, nós temos a fala do Michel Brito, um importante e... E longo questionamento aqui, professora Freia, poderia ser com a senhora? Ele gostaria de saber mais sobre as críticas realizadas por Urcai Mahat e Ola Blasch, é isso? Isso porque alguns expoentes marginalizados pelo pensamento geográfico, como, por exemplo, recluso, recontradizem essa centralidade racionalista da época, com o propósito de compor novos paradigmas para a geografia, notabilizadas, sobretudo, a partir de influências anarquistas e pelo criticismo libertário, ou seja, contrário à geografia racionalista e elitista. Pode ser contigo, professora? Desvenda aí para nós. Não, tudo bem, eu estou só, eu vou um pouco, como que você chama a pessoa que mandou a mensagem? Desculpa. Michel Brito. Michel, né? Então, Michel, olha só, eu vou tentar aqui te rastrear, eu retomo aqui, vale a pena, se você tiver... Bom, se você... Isso que eu estou falando, minha sugestão é dar uma olhadinha nesse... Estão na internet, esses dois dossiês que eu organizei, aí tem umas... Eu faço duas introduções, eu dou essas referências bibliográficas também, tá bom? Que aí pode ser que te interesse. Mas, enfim, o Durkheim, né, ele tem o seguinte... Bom, em relação ao Ratz, né, que é o pai da geopolítica, né, claro, ele tem... Olha, a gente está falando aqui, literalmente, é incrível, né, como é isso. São literais, três a quatro páginas. É uma resenha. O cara para tudo na vida dele para pegar a resenha desses novos... Dessas publicações dos geógrafos e também das publicações dos... Né, ele vai... Sobretudo os geógrafos, nesse caso, porque ele está querendo dizer que a sociologia tem uma área específica, uma sub-área, chamada morfologia social, do mesmo jeito que existe uma fisiologia social. Tá? Então, é isso. O Durkheim é um negócio, assim, impressionante como ele é obstinado por, assim, tipo, ó, eu vou pegar o bicho pelo cabresto aqui. É o seguinte, ó, com a geografia é assim a nossa diferença, com a psicologia é assim, com a educação é assim, é impressionante, tá? Mas, então, vamos lá. Em relação ao Ratz, né, o que ele acha bom no Ratz, né, nessa abordagem do Ratz, né? Quer dizer, que... Olha, diz que o Ratz, olha só, o Durkheim é uma sociologia positivista, né? O bom nele é que ele também é uma geografia que busca leis, o que também é um objetivo da sociologia, né? Agora, e aí ele diz assim, isso, na verdade, as aproxima, só que, assim, aquilo que ele chama de geografia política do Ratz, né, aparece como um ramo da geografia, do mesmo jeito que ele também propõe que na sociologia a morfologia social seja um ramo, né, e da sociologia, porque ela trata das formas territoriais da sociedade, né? Só que qual é o problema que ele reconhece no pensamento do Ratz? Que ele, olha que legal, que ele oscila entre duas concepções bem diferentes, de um lado, que o objeto da geografia política são as formas que se dão às sociedades ao se fixarem no solo, aí ele diz o Durkheim, e isso é a morfologia social propriamente dita, e por outro lado, o Ratz fala que o objetivo da geografia política é determinar os efeitos que as disposições materiais do solo, rios, montanhas, mares, etc., têm sobre o desenvolvimento político dos povos. O que vocês acham? É exatamente o clássico dilema teórico que eu estou mencionando, que está já nesses casos. Todo mundo tendo que enfrentar esse problema, o que a gente faz com a materialidade, o que a gente faz com o espaço geográfico, no final das contas, como uma possibilidade. Então, para ele, este é o problema, porque o Ratz não se... Ele fica dividido entre as duas coisas, então é muito mais fácil, mais fácil não, o que a sociologia, nessa sua área específica, ela é inconfundível com a geografia, muito menos com essa geografia política, porque, na verdade, ela se preocupa com as formas territoriais assumidas pela sociedade. Ou seja, na verdade, tudo o que acontece, todas as formas materiais, na verdade, são resultado de... São formas assumidas por esses fatos sociais. Aí vocês vão dizer, ah, vai, você não resolveu o problema, não resolveu, e aí, e o que você me diz do rio que já existia? Deucarne não fala disso. Então, fica assim, as coisas acontecem, tem rios, tem coisas assim, aliás, essa é a questão até da Edna, sobre o tal espaço como container. É legal vocês olharem no texto da Martina, ela não reconhece, ela não percebe isso no Kant, essa concepção do container. Essa expressão container mesmo está no Einstein, mas ele fala isso, na verdade, quando você rastreia tudo isso, você chega no Newton, no Newton, no embate que ele tem com um outro astrônomo da época, LaClark, e a Martina rastreia esse debate para mostrar que, no fundo, tem essa concepção que ela chama de espaço absolutista lá atrás e que ela deriva para essa ideia que está no Harvey, desculpa, que está no Einstein e que o Harvey reassume e tal. Mas, enfim, tudo isso para contar para vocês que tem essa possibilidade, essa primeira vertente, quer dizer, essa crítica em relação ao Ratz. Aí, espera aí, que tem o Vidal de La Blanche também, ele diz assim, que o Vidal de La Blanche foi influenciado pelo Ratz, olha aí, agora eu cito, por afirmar que as relações homem-naturo, ah, não, na verdade é o seguinte, eu estou aqui falando, eu falei do Vidal de La Blanche, mas eu estou olhando aqui nas minhas anotações, ele não trata do Vidal de La Blanche, porque ele está especificamente, nesse caso, é uma resenha do Ratz, tá bom? Então, não é a crítica, o Vidal de La Blanche não aparece nessa crítica que o Dukai me faz que está presente nessa resenha, ele está fazendo a resenha do Ratz. Mas, enfim, eu espero que com isso tenha ficado claro que o grande, a entrada do Dukai, onde ele entra nesse negócio, onde ele enfia a cunha dele, ele enfia nesse dilema, que é o dilema clássico que vocês vivem e que a gente conseguiu, entre mil aspas, resolver, não é resolver, mas a gente tem essas várias versões, e aí você tem, por exemplo, na versão do Dukai, das formas elementares da vida religiosa, a ideia de que o espaço na representação coletiva é a maneira primordial como esse tema entrou, por exemplo, na antropologia. Na antropologia, não tem problema nenhum de assumir essa ideia de que a gente está falando de representações, ou seja, o espaço são são conjuntos de significados compartilhados, estou certo? Ah, mas e o que você faz com o rio que existia? O rio é uma concepção, é uma palavra, é uma concepção que também é socialmente construída, é uma representação. Então, a gente vê que as ciências sociais tomaram ali rumos para lidar com isso, e então eu acho que essa pergunta é ótima da influência da geografia na sociologia, porque ela permite que a gente perceba, na verdade, como, digamos, como, na verdade, enfim, como a sociologia, ela fugiu de banda dessa coisa da materialidade geográfica. É o Leferre que vem com essa ideia da... Quando ele vem com essa dialética da natureza primeira e natureza segunda, que, aliás, está no Aristóteles, lá atrás, né? Mas a maneira como ele trabalha isso dialeticamente, ele resolve esse problema, pelo menos do ponto de vista metodológico, que é o que a gente precisa na sociologia para poder pensar como espaço, entre aspas, produzido. Agora, isso não resolve o problema de vocês, porque vocês têm essa questão, é sério, para vocês, o espaço geográfico é uma matéria primordialdo. Muito bem. Obrigada, professora. Professor Márcio, podemos ir? Mais dois, mais duas perguntas. Pode ser? A primeira, Márcio. Pode sim, obrigado. Diga lá, está conseguindo ler, queres que eu leia a pergunta do Márcio Eduardo, primeiro? Não, eu já li a pergunta do Márcio Eduardo e do Luiz Guilherme, né? Isso, pode ser. Eu só vou ler ela aqui para o público que está acompanhando, se o Márcio Eduardo pergunta se a disciplinaridade é basal para o diálogo interdisciplinar. caso contrário, podemos incorrer no risco de realizar uma sociologia pouco elaborada por dentro do que pensarmos ser geografia? Nossa, a segunda está contigo, professor. A segunda do Luiz Guilherme, professor Márcio, podemos dizer que essas aproximações interdisciplinares entre a geografia e a sociologia ganham mais força após os anos 60 com as revoluções culturais? Contigo, professor. Bom, olha, a fala de vocês para mim está super falhando. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A conexão. Tá, bom, se... Para você, para mim, vocês estão cortando, assim, então, se qualquer coisa me avisa, tá? Ô, Márcio, tudo bem, querido? Márcio Eduardo. Eu nunca tenho, assim, uma posição muito elaborada em relação a isso, porque talvez seja o modo como eu, né, prefiro pensar a geografia, né? Então, mas, para comentar, eu acho que, de fato, assim, primeira pergunta, né, em relação à sua pergunta, é se nós conseguimos, né, ser interdisciplinares, né? Eu acho que essa é uma primeira questão, porque quando a gente assume, né, esse debate, e ele aparece na nossa vida cotidiana, né, principalmente no mundo contemporâneo, por conta dessa necessidade de interdisciplinaridade, vira e mexe, a gente está colocando, escrevendo, propondo uma interdisciplinaridade. A gente faz muito isso, talvez mais, tentamos fazer mais isso no ensino, né, do que na pesquisa, não sei, tem impressão. Mas a pergunta que eu, para responder a sua questão, eu te faço uma pergunta, né, que é importante, né, eu vou tentar responder, se nós conseguimos ser interdisciplinares, né, e quando, né, porque me parece que muitas vezes nós chegamos ao máximo a ser multidisciplinares, né, porque, ou seja, atuamos, né, todos juntos, cada um no seu campo e pensando a partir do seu campo. Eu não sei se a gente tem conseguido, de fato, avançar numa inter-relação. que é estabelecer reciprocidade, né, de uma, entre a geografia e a sociologia, né, porque o fato de eu ler um texto da Fraia, né, e citar a definição dela, não necessariamente, né, quer dizer que eu estou, né, assumindo aquela, aquela forma, aquele conceito no âmbito, né, da, de um trabalho, essencialmente geográfico. Se é para falar de, por dentro dos campos, estou falando por dentro dos campos, não é? Se, eu acho, eu, eu acho que o, a sua, a sua outra questão, caso contrário, podemos incorrer no risco de realizar uma sociologia pouco elaborada, por dentro do que pensamos de geografia, eu acho que não. Eu acho que se a gente, bom, seria muito, talvez arbitrário, né, mais do que, do que soberbo, dizer que a geografia se basta, porque, de fato, nenhuma ciência se basta, né, a gente acabou de dizer aqui, e valorizar que muitos, muitos conceitos, e a Fraia disse bem, algumas discussões chegaram tarde, né, chegam tarde na geografia, chegam tarde na sociologia, né, a gente está vivendo agora um debate que é, por excelência, por excelência, interdisciplinar, no mínimo, né, que é o debate de gênero, né, ou de sexualidade, não é um debate da geografia, chegou agora, ontem, né, na geografia, nós estamos tentando elaborar, a Paula está aqui, eu acho, professora Joseli, outras, né, mulheres e homens pesquisadores desse país, que estão tentando elaborar, né, no pensamento, desde o pensamento geográfico, né, tem essa tarefa, né, de pensar o gênero, pensar as sexualidades, pensar as masculinidades, pensar os efeitos, as interpretações, a contribuição do movimento feminista, desde a geografia, né, nós estamos conseguindo, eu acho que sim, eu acho que a gente, né, anunciando categorias que estavam por debaixo, né, da nossa discussão, como o corpo, por exemplo, que eu insisto dizer, né, que carrega as espacialidades, então, eu acho que nós temos que ser interdisciplinar, porque nós não nos bastamos, mas eu acho que a gente não incorre mais, Márcio, bom, agora vamos para o debate, né, eu acho que a gente não incorre mais no risco de produzir uma sociologia mal elaborada, né, e aí, eu preciso dizer, assim, né, aquilo que nos, que é óbvio, a geografia brasileira, né, e também outras muitas geografias, vão muito bem, obrigado, do ponto de vista epistemológico, acho que a gente tem um monte de coisa para resolver, né, a física com a humana, debates que chegaram agora há pouco e a gente está tentando, né, entender, tentando estabelecê-lo, não enquadrá-lo, estabelecê-lo no âmbito, né, do pensamento geográfico, mas eu acho que a gente vai bem obrigado, né, eu acho que, a gente, estamos falando em 2021, né, no mundo da pandemia, tudo virado de ponta cabeça, mas estamos olhando para, né, desde uma geografia bastante consolidada do ponto de vista da sua própria construção epistemológica crítica, eu acho que às vezes a gente se furta, eu acho que a gente precisa avançar, né, sob, a partir, né, de paradigmas que nos, que nos enrijecem, né, o da hierarquia social, espacial, né, do próprio, da própria interpretação que nós temos, né, de natureza, e que a gente está tentando superar como, né, na aproximação daquilo que foi separado dentro do próprio pensamento geográfico. Então, eu acho que a nossa capacidade, eu colocaria assim, tá, de interdisciplinaridade, é, ela não é boa, ela não é, isso, isso eu acho que nós não somos bons, né, porque, é, vou repetir, assim, eu, 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 eu me incluo nisso, eu acho que todos nós temos uma, temos uma, temos uma limitação, porque anunciar um conceito, né, na definição, citar um autor de outra área, não implica necessariamente num caráter interdisciplinar, né, eu acho que a interdisciplinaridade, ela está na construção metodológica das nossas pesquisas, né, eu estava na apresentação falando, depois nem desenvolvi a questão do, da empiria, né, o qual ela é importante para nós, na geografia, né, porque é a partir dela que a gente entende, reflete, e volta lá para a teoria, né, para construir teoria, né, e eu acho que o mesmo exercício, quando a gente lê, né, o que a, como a professora Fraia define sujeito, né, e aí num trabalho geográfico, você traz para contribuir a definição, a interdisciplinaridade não acontece somente quando eu cito, né, a interpretação de determinada ou determinado autora ou autor, né, então, Márcio, eu acho que a gente tem que avançar na nossa capacidade de inter-relação, que eu acho que está na forma de elaboração do nosso pensamento, que primeiro exige uma certa abertura, se nós estamos dispostos, né, a, não sei se eu usaria desconstruir, mas a superar, né, as categorias pretéritas, né, que a Ana Clara já falou sobre isso, tá, não sei se eu respondi, mas eu vou para a próxima, né, que o Guilherme tinha, colocou as, as nossas, podemos dizer se essas, que essas aproximações interdisciplinares entre as geografias e a sociologia eu ganho mais força no pós-60. Bom, Guilherme, eu acho que em parte eu respondi, né, desde onde, do modo como eu consigo pensar, né, que é, que é achar que, de fato, a nossa capacidade interdisciplinar não é boa. Mas eu queria também ainda dizer para você, assim, para a gente pensar, que eu acho que os efeitos, né, da revolução cultural, da década de 60 e 70, eu queria te, eu também queria pensar com vocês, será que eles não chegaram também tarde na geografia, né, porque a gente precisou, estamos ainda, ainda, né, na geografia, em todos os nossos congressos nacionais, internacionais, tentando reforçar a importância, a importância da geografia cultural. Eu estou errado, né? Ou seja, a gente está em vários eventos tentando dizer que é importante, a geografia cultural não é uma separação da geografia, né, assim como a climatologia também não é. A gente está tentando dizer que mudanças pelas quais nós passamos precisam ser interpretadas a partir da nossa capacidade de elaboração espacial, né, ou seja, do que é a categoria espaço. Então, eu acho que elas, as revoluções, né, as mudanças culturais que nós tivemos, elas também chegam tarde, chegaram tarde na geografia. E tanto é, né, talvez por um pensamento, não sei se é essa palavra, mas, talvez por um pensamento hegemônico, né, eu acho que a gente está vivendo agora, né, nos últimos dez anos, uma geografia muito diferente e o porquê dela está, né, exatamente na fronteira sul, né, está na Universidade do Cariri, está, né, na, na Federal do Amazonas, em Tefé, né. O que eu quero dizer com isso? é pela, é a primeira vez, é a primeira vez, né, na história deste país que o território brasileiro, né, é explicado, do ponto de vista da geografia, né, por pesquisadores, né, que vivem, percebem, né, e concebem aquele espaço, né, então, com a distribuição das universidades, da pesquisa, com a concentração da crescência do Brasil, nós, nós também tivemos uma maior dificuldade, porque estavam também esgotados nos contextos de altíssima concentração espacial, como os contextos metropolitanos, estou sendo genérico, tá, para dizer que aqui, o aspecto cultural do nosso território, né, ele chega na geografia, ou melhor, ganha força na geografia, né, quando a gente consegue também fazer com que a geografia, a ciência geográfica, né, esteja mais distribuída, desconcentrada no nosso país, então, eu, eu, eu não sei se eu estou sendo muito, otimista demais, mas eu acho que nós avançamos quando a gente, nós começamos a pôr uma lente, né, nesses diferentes espaços do nosso território, tá, então, eu acho que nós não somos, somos, tentamos ser interdisciplinares, mas nem sempre conseguimos, e acho que a interdisciplinaridade é um exercício importante, afinal, não sei até quando, mas nós estamos ainda falando, né, de pensamento fragmentado do ponto de vista da ciência, por isso, esse é o tema da mesa, né, é o tema da semana, é o tema que a gente está tentando enfrentar, e dentro da geografia, a gente também enfrenta essas cisões, né, então, acho que o nosso, mas não acho que isso interrompe o nosso processo de construção do nosso, das nossas categorias, não, Márcio. Bom, seguimos, hein? Muito bem, obrigada, professor Márcio, se encam, acho que são 21 horas e 44 minutos, nos encaminhamos, então, para um último questionamento ainda, professora Fraia, pode ser, e depois, para as considerações finais dos dois palestrantes, professor Reginaldo também, professora Michele, pode ser? Se encaminhamos, então, para o final, professora Fraia, então, ainda o Igor Catalão, que instiga aqui a pensar se a sociologia teria ignorado os espaços a partir do âmbito das relações sociais do meio abstrato e destituído de materialidade, então, ele pergunta se, segundo o Harvard, essa compreensão do espaço como container absoluto, externo, portanto, deve-se a Kant e impregnou, segundo ele, a geografia. Não é por essa razão que também a sociologia decidiu ignorar o espaço? É instigante, é? E, obviamente, eles sugerem, mas não que a sociologia teria ignorado o espaço, mas o tornou o âmbito de relações sociais meio abstrato e destituído de materialidade, é o que nos provoca o Igor Catalão, interessante, então, vamos lá, professora. Então, Igor, obrigada, olha, é o seguinte, eu estava falando, tinha falado antes, né, essa concepção do container, né, como um container, quer dizer, a própria expressão, o espaço como container, aparece no Einstein, né, quer dizer, no início do século XX, agora, é, a, e aí tem todo um debate que eu estava mencionando antes, que você pode rastrear, que chega no Newton, anterior ao Kant, na verdade, né, mas eu estou entendendo o ponto que você está levantando, que é muito importante, né, quer dizer, a sociologia, na verdade, né, ela não é que, ela, não é que ela ignorou, isso é uma crítica que eu, que eu faço muito ao âmbito das pesquisas na sociologia, porque ela ignorou o espaço do ponto de vista, quer dizer, a gente viu aqui sociólogos que não ignoraram o espaço, né, agora, o mainstream, né, enfim, a, a, o mainstream da sociologia ignora, e ainda ignorou, e ainda ignora, né, a, essa, na verdade, não é o ignorar o espaço, mas é ignorar que as relações sociais, né, as, as práticas sociais, depende da, 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 a filiação do autor, referentivo, de que, de que as práticas sociais têm uma dimensão espacial, né, de que elas, de que, como diz o Lefebvre, né, as relações sociais não existem a não ser no e pelo espaço, isso é um trecho do Lefebvre que eu adoro na produção de espaço, né, quer dizer, com isso ele quer dizer, de novo a dialética, mas assim, as coisas acontecem no espaço, mas através do ao mesmo tempo, ou seja, o espaço é mediação, né, a sociologia, o mainstream da sociologia, ela, 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 ignorou essa dimensão e trabalhou com, e trabalhou e trabalha com o espaço como contêiner, então, e nisso você, eu concordo com você, quer dizer, é uma, não é um ignorar o espaço, é, é naturalizar a concepção do espaço como contêiner, a ponto de dizer assim, bom, as relações sociais acontecem no espaço, só que elas acontecem no e através dele ao mesmo tempo, quer dizer, e o que que é o no espaço, né, então, é, nesse sentido, eu concordo, quer dizer, tem a, a gente tem que, tem uma sutileza aí que tem a ver com a concepção do espaço com a qual, com a qual a gente trabalha, né, que é o que eu disse lá no começo, então, o problema da sociologia, né, e nesse sentido, você pode, bom, é ignorar a geografia, eu não sei se é ignorar a geografia, porque a geografia, né, ela se legitimou, é, historicamente, no, 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 no cenário, né, no cenário das disciplinas científicas, justamente defendendo ali a, a, a geo, né, quer dizer, o espaço geográfico, né, e aí todas essas outras dimensões da, da materialidade física, que não são necessariamente, é, geográficas, isso, né, eu sei que mais recentemente, isso tem sido trabalhado pela própria geografia, né, a própria geografia anglo-saxônica, que é uma maravilha, né, ela tem aberto espaço para isso, mas, é, a materialidade, né, as várias formas de, de materiais, elas ficaram meio no limbo também, né, elas ficaram no limbo por parte da própria sociologia, por parte da geografia, por parte das outras disciplinas, eu digo isso porque, por exemplo, eu acho que quem melhor trabalhou, né, a materialidade, aquilo que a própria, é a antropologia, a antropologia fala de cultura material, né, então, maneira, no fundo, como, a, a capacidade humana de atribuir significados às coisas, se materializa, se materializa em objetos, em, enfim, pinturas, em fotografias, em pintura corporal, aí, essa dimensão espacial do corpo, trazida pelo próprio Márcio, né, mas, a gente, o que, eu acho que no fundo a nossa conversa aqui, né, é, eu acho ela fascinante, porque ela evidencia, né, é, por isso que é quase inevitável a gente ficar falando de, de história, de uma, de uma sociologia do conhecimento científico, né, disso que a gente está falando aqui, na verdade, né, como as várias disciplinas foram se legitimando historicamente, e aí, claro, por isso que eu sempre enfatizo, depende do contexto, em cada contexto foi diferente, isso que vocês falam aqui da diferença entre geografia humana e geografia física, depende do contexto acadêmico também, né, mas, de toda maneira, eu acho que você está tocando num ponto que eu acho que é crucial, e que também se aplica, a meu ver, à própria arquitetura e urbanismo, os arquitetos urbanistas, eu tenho muitos alunos arquitetos urbanistas, adoro, tenho trabalho há décadas já em, em, em muita interlocução com a arquitetura e urbanismo, colegas meus lá da USP e tal, e não só, e uma coisa que eu percebo é que lá também tem uma coisa de, a gente projeta no espaço, a gente projeta espaço no espaço, né, como se o espaço existisse, entre aspas, como container, mas essa reflexão que a gente está fazendo aqui, e, aliás, uma reflexão que a sociologia, essa sociologia que eu trouxe para vocês, ela faz, desde lá de trás, mas nunca, não como mainstream, nunca virou mainstream, né, mais recentemente sim, por isso que eu falo de uma sociologia do espaço, né, a minha livre docência foi, eu tentei cruzar, né, eu já vinha trabalhando com cidade, aí comecei a trabalhar sobre essa dimensão social, desculpa, é, social do espaço, e aí hoje em dia, e aí a vida cotidiana, a sociologia da vida cotidiana, e mais recentemente eu estou, eu estou refletindo com uma sociologia do espaço e do tempo, vou até dar um curso sobre isso no segundo semestre na USP, né, na pós, tentando pensar as duas categorias juntos, que aí é realmente, tem horas que você fala assim, nossa, só vai sair fumaça da cabeça, e aí a gente lembra do velho Kant, esse que você está mencionando aí, que dizia que tempo e espaço são categorias do entendimento, né, e nessas horas a gente percebe que são mesmo, porque é muito difícil pensar essas categorias, e mais ainda pensá-las juntas, né, e a dimensão social dela, enfim, é uma festa, ou seja, a gente, e aí com isso eu, eu não sei, Edna, você quer que a gente já faça os comentários finais, mas, enfim, por hora eu acho que seria essa a minha resposta para o Igor, eu não sei se eu consegui responder, mas, pelo menos eu tentei. Penso que sim, professora, pode passar já para as suas considerações finais, depois se a gente, é, passa a palavra para o professor Márcio, na sequência, fiquem à vontade, professor Reginaldo, Michele, para fazer também as suas considerações, importantíssimas, e os devidos agradecimentos, que esses dois brilhantes professores merecem, e só gostaria aqui de ler uma, a fala da professora Lindo, do curso de Geografia, que se sentiu maravilhada e inquieta, maravilhada, ótimo, inquieta, talvez nesse ambiente acadêmico, melhor ainda, né, e essa provocação, é, que professora Fraia, professor Márcio, vocês nos trouxeram, e a professora Linda agradece a presença, professora Fraia e professor Márcio, e, enfim, é, vamos às considerações, esse tempo voou, né, já são quase 22 horas, grande parte, muitíssimo, a partir das contribuições, das provocações que vocês nos fizeram, a Universidade Federal da Fronteira Sul, ganha muito com isso, nós todos, enquanto comunidade acadêmica, de vocês estarem nesse espaço, nesse tempo, dedicando, é, essas, riquíssimas contribuições, professora Fraia? É, eu queria agradecer, eu adorei, eu adoro, como eu disse, eu adoro Fronteira, e adoro essa conversa com vocês, com a geografia, eu adoro a geografia, então, é, fico muito feliz mesmo, de poder ter participado desse debate, e espero que isso renda frutos, que a gente continue essa conversa em outras, em outras searas, em outros tempos e espaços, mas, por ora, eu estou muito feliz com essa troca, e, e para, para, né, no fundo, um pouco, fazendo um pouco piada aqui do, com, com o Tom Zé, que gosta de dizer, né, eu vim para confundir, não para esclarecer, então, eu acho que é isso, né, quando a gente dialoga na fronteira, é mais para confundir, do que para esclarecer, mas é, é assim que funciona, é isso que faz a, a, a ciência avançar, né, menos as respostas, e mais as perguntas, que a gente pode formular, com a ajuda dela. Dito, eu já tinha feito essa, o Michel Brito já havia feito essa contribuição, professor, a partir da sua fala e do professor, ele disse que o famoso explicar para confundir, e a confusão para esclarecer, me parece que o Michel, resume, a importância desse debate hoje, e o que ele provocou, muito bem. Professor Márcio? Bom, eu queria agradecer, eu acho que, realmente, as, as atividades que a gente participa, assim, o meu, o meu filtro é aquele, assim, quando eu, eu tenho que preparar uma aula, ou uma fala, ou um texto, que eu não sei por onde começar, eu acho que sempre acaba bem, né, eu acho que, exatamente porque, é quando a gente consegue, neste momento, produzir as ideias, neste momento, produzir, assim, contribuições, ao menos, ao menos, como diz a Paula, inquietações, né, queria agradecer a todos, e a todas vocês, da organização, desejar uma ótima semana, e, também, um prazer, enorme, foi, ter te conhecido, aqui por aqui, espero que tenhamos outros momentos, para poder dialogar, presencialmente, e depois, possamos sair, para tomar uma cerveja, né, porque ninguém merece, agora, desligar o computador, e só, e dizer que, eu acho que, assim, a pergunta que o Márcio fez, é importante, mas, eu acho que é por aí, né, eu acho que, assim, se nós tivermos condições, de estabelecer, reciprocidade, entre as nossas, no âmbito, das nossas fronteiras, né, e, porque eu acho que a gente tem, um passo, muito importante, a ser dado, né, em 2022, que é reverter tudo isso, que a gente está vivendo, é, eu acho que a gente, conquistando isso, nós seremos capazes, de avançar, né, e, de fato, evoluir no pensamento, tá, obrigado, gente, por tudo mesmo, pelo convite, pela confiança, um prazer. Só temos a agradecer, Michele, sua contribuição, seus apontamentos finais, por gentileza, sim, é, falar alguma coisa, depois de tantas falas, é até difícil, né, a nossa cabeça chega, a, a fazer várias ligações, né, mas as respostas vão vindo, no decorrer, da, desse processo, né, é, então, em nome da, da organização, em nome do centro acadêmico, da geografia, é, novamente, agradecer a participação, dos profs, que estiveram aqui, que fizeram essas falas, que fizeram, é, essas reflexões, todas, né, para a gente dar continuidade, posteriormente, também, essas reflexões, agradecer a todo mundo também, que assistiu, que esteve aqui, agradecer imensamente, também, a organização, né, porque todos, é, que estão, tanto na organização, quanto aqui, são importantes, para que esse evento aconteça, é, e antes de encerrar a minha fala, também, depois dos agradecimentos, eu só gostaria de fazer uma correção, do que eu falei lá no início, então, as palestras, vão ser transmitidas aqui, pelo YouTube, tá, então, todas as palestras, segunda, quarta e sexta, aqui pelo YouTube, na terça-feira, então, vai ter um mini curso, amanhã, é, o link, é a sala de cada ministrante, e lá, na quinta-feira, que a gente vai ter os GTs, é, o link também, é a sala de cada professor responsável, tá, então, só fazendo a correção, é, então, novamente, agradecer, acompanhe o Cagé, as nossas redes sociais, que todas as informações, a gente vai passando por lá, então, muito obrigada mesmo, pela oportunidade, e, e amanhã tem mais, gente. Muito bem. É, e eu também, só queria reiterar aqui, fazer, engrossar o coro, levantado pelo Márcio, é, agradecer novamente, pelo, pelo, pelo convite, pela oportunidade, agradecer às alunas e aos alunos, pela iniciativa, ao professor Regis, pelo convite, a Edna, pelo, pelo suporte, pelo instigante, pelas instigantes questões, como as de todos aqui, e também agradecer ao Márcio, pela, pela troca nessa mesa. muito bem, tudo certo? Estão me ouvindo? Professor Reginaldo, contigo? gente, olha, é, realmente, nós começamos, a semana acadêmica, com muita aprendizagem, muita troca, esse debate, ele foi, ele foi incendiário, né, foi um debate incendiário, nós temos tantos elementos, aqui agora, para pensar, essa questão, do diálogo interdisciplinar, com a sociologia, que, de fato, eu estou em êxtase, e eu faço jus às palavras da minha amiga Paula Lindo, estou recebendo aqui, também, pelo WhatsApp, inúmeros, inúmeras manifestações, de agradecimento, de agradecimento à Fraia, de agradecimento ao Márcio, definitivamente, não teríamos uma combinação tão boa e tão perfeita, quanto foi a combinação desses dois nomes, né, professora Fraia, uma grande pesquisadora da área da sociologia, das ciências sociais, professor Márcio, um grande pesquisador da geografia, da geografia urbana, os dois convergindo, né, a partir dessas temáticas, a partir dessa reflexão sobre o sentido do espaço, tanto num campo, quanto no outro, com suas particularidades, mas, ao mesmo tempo, com as suas convergências. Realmente, muito gratificante começar a nossa semana com as contribuições de vocês. Agradeço muito colegas aqui, se manifestando também, pelo que eu pude ver no chat do YouTube, né, o colega Cláudio Smalley, também, que foi nosso colega, meu e do Márcio, lá no programa de pós-graduação, em Presidente Prudente. Agradeço muito, agradeço demais a presença de todos vocês, às intervenções, os nossos acadêmicos, também, com certeza, a partir dessa discussão de hoje, tem muitos elementos e muitas provocações para aprofundar os conhecimentos no âmbito da geografia e também dessa relação da geografia com a própria sociologia. queria agradecer mais uma vez ao Cageia, que se empenhou fortemente, também, nesses últimos dias, principalmente, para organizar o evento, agradecer o nosso colega Jorge pela contribuição com a transmissão, com toda essa organização da parte técnica, e é isso, na próxima quarta-feira, a gente vai contar com um outro diálogo interdisciplinar entre o professor Eliseu Espósito e a professora Adriana Serrão, professora Eliseu Espósito lá da Unesp de Presidente Prudente, assim como o professor Márcio, e a professora Adriana Serrão lá da Universidade de Lisboa, vamos falar sobre as relações entre geografia e sociologia. E, no próximo debate, então, esperamos encontrá-los todos aqui, mais uma vez, tivemos uma participação muito significativa aqui pelo canal do Cageia, bem como pelo canal da pesquisa e da extensão da UFFS. Professora Fraia, com certeza você tem agora um fã-clube geográfico. O Márcio Catelã já é de dentro da casa, de dentro da área da geografia, mas também já conquistou um fã-clube aqui no Campos Erechim, e a gente vai continuar essa conversa, com certeza, e no momento pós-pandemia, no momento de segurança para todos nós, as portas da nossa universidade, do nosso curso também estão sempre abertas para vocês. Muito obrigado mesmo, muito bom. Muito bem, então, é isso, gente, que bom. É isso, ficamos felizes, eu só gostaria de, para finalizar, foi um prazer conhecê-los virtualmente, foi um prazer ouvi-los, obrigada ao Centro Acadêmico de Geografia, ao professor Reginaldo pela oportunidade, fico extremamente grata, professora Fraia, obrigada por nos perguntar as contribuições da sociologia com a geografia, e professor Márcio, obrigada por nos fazer pensar o devir, as contradições do tempo que é nosso e a geografia, a sociologia nisso tudo. Agradeço a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, aos participantes e, oficialmente, dado o pontapé inicial da nona semana acadêmica de geografia, foi um prazer. Tchau, gente. Valeu, obrigada, obrigada, tchau. Beijos, gente, beijos.